Vamos te ensinar que vontade de gritar, Mika! Oi, sou eu, a Mika. E hoje estou na Land Foundation em Los Angeles, Califórnia. E aqui podemos adotar um cachorro ou um gatinho pra ele ser em parte da nossa família. Ah, tem um cachorrinho bem aqui. Oi, eu sou a Mika. Oi, eu sou a Megan. Oi, Megan, prazer em te conhecer. O prazer é todo meu. Essa é a Willow. Oi, Willow. Ah, é sempre importante pedir antes de fazer carinho em um animal. Ah, posso fazer carinho? Pode, é claro. É só abaixar pra ficar da mesma altura dela e esticar a mão pra ela poder te cheirar. Willow, Willow. Gostou de mim. Que fofa. Vocês têm mais animais lá dentro? Temos sim. Então vamos lá vê-los. E qual é o nome deste pequenininho? Esse é o Sprout. Ah, Sprout. Que nome mais fofo. Oi, Sprout. Eu trouxe biscoitinhos pro Sprout. Ele pode comer? Pode sim. Legal. Olha, quer um biscoitinho? Será que ele tá gostando? Podemos colocar o Sprout no chão pra ver se ele quer brincar com a gente? Uau, que brinquedinho legal. É uma cobra rosa. E quando alguém vem aqui adotar um animal, o que eles precisam pra cuidar bem dele? Então, se for um cachorro, precisa ter uma guia, coleira, um peitoral, ração, tigelas e muitos brinquedos. Uau! Ração, tigelas, brinquedos. É um trabalhão cuidar de um animal. Precisamos ter muitas coisas. E é diferente com os gatos? É, os gatos também precisam de ração, de tigelas, uma caixinha de areia e coisas pra eles arranharem. Ah, é? Os gatos amam arranhar. E uma caixa de transporte pra levar ele ao veterinário. Uau, nossa! E vocês dão várias coisas pra quem adota um animal aqui, né? Sim, claro. Nós damos um pouco da ração que os animais estão comendo, alguns brinquedos. E de onde vocês tiram tantos brinquedos? Eles têm tantas coisas legais pra brincar aqui. Nós recebemos muitos de doações. Ah, é? Se as pessoas têm algum sobrando, elas doam aqui pra gente, sabe? É uma baita ajuda pra gente. Nossa, mas que ótima ideia! Doar brinquedos pra esses cães e gatos poderem brincar. Ah, olha outro brinquedo! E de onde esses animais vieram? Nós resgatamos esses animais de abrigos municipais. Basicamente, os abrigos estão cheios de animais. Então, tentamos encontrar um novo lar pra eles. Nossa, mas que incrível! E se alguém quiser adotar um animal, o que é pra fazer? Nós chamamos as pessoas pra conhecerem alguns dos animais. Eles preenchem um formulário e ajudamos eles a encontrar o animal que combine com a família. Nossa, que incrível! É super legal brincar com os cães e com os gatinhos. Mas também é importante se lembrar que precisamos tomar muito cuidado com eles. Nossa! Venham ver essa cachorrinha! Uau, qual que é a raça dela? É um cruzamento de American Bully. Cruzamento de American Bully? Nossa! É uma cachorra maior! Ah! E ela é tão carinhosa! Qual é o nome dela? Ela se chama Lady. Oi, Lady! Ah! Que coisa fofa! E esse? É azul? Ah! É tipo um rato com uma cauda bem comprida! Ah! Essa cachorrinha é demais! Ah! E eu amei essa guia aqui que é roxa! Uma das minhas cores preferidas! Amei sua guia! Ah! E... O que tem na barriguinha dela? É... Acontece, Mika, que ela já teve muitos filhotes. Nossa! Muitos filhotinhos! Mas que legal! Quantos filhotinhos você sabe? É... Não sei, mas elas podem ter até 10 filhotinhos. Uau! Mas são muitos filhotes! Uau! Ah! Foi um prazer conhecer você! Obrigada por brincar com a gente! A Louise tá pronta pra trocar o curativo? Tá bom! Ótimo! Ah! Oi! E que sala é essa aqui? Aqui é a nossa área de tratamento médico. Ah, uma área de tratamento médico. Então, é onde os animais vêm quando eles estão doentes ou talvez quando eles se machucam. O que houve na perna dela? Resgatamos ela com uma pata quebrada. E agora ela está de gesso e já está se curando. Ah, ótimo! Ela já deve estar se sentindo melhor. Ela está sim. É... Dá pra ouvir ela ronronando. Ela está ronronando bem alto. É, os gatos fazem isso quando estão de bom humor, né? Ah! E... Por que ela está com essa flor amarela? Ela está uma graça e amarelo é uma das minhas cores preferidas. É um colar elizabetano pra que ela não consiga tirar o curativo. Ah, que boa ideia! E é muito fofo! Tem mais gatos pra gente ver? Tem sim. Ah, vamos ver mais alguns gatos. Melhoras! Ah, que legal! Bem-vindos ao Gatil! Sacou? É o canil dos gatos. É o gatil! Eles me disseram que tem muitos gatos aqui. Hum... Vocês me ajudam a encontrá-los? Legal! Certo! Uau! Olha só tudo isso! É quase como se fosse um parquinho. Os gatos podem escalar aqui e podem... arranhar aqui! Ah! Venham pra cá! Shhh! Achei um gato! Vocês viram ele? Ah, está dormindo! Achamos o nosso primeiro gato! Muito bem! Hum... Ah! Tem outro gato aqui! Estão vendo? Oi, gato! O pelo dele parece ser macio! E tem outro gato bem aqui! Oi, gatinho! Nossa! Já encontramos um, dois, três gatos até agora! Hahahaha! Legal! Hum... Tch, 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 tch! Estão vendo mais algum? Ah! Venham até aqui! Venham até o chão! Tch, 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 tch. ali dentro! Estão juntinhos! Será que são melhores amigos? Oi! Eles são tão fofos! Então já temos um, dois, três, quatro, cinco gatos até agora! Será que tem mais? Ah, nossa! Tem água e ração aqui! Eles cuidam muito bem dos gatinhos! Nossa, olha só! Tem umas caixinhas aqui! Tem uns cobertores aqui, pra que os gatinhos fiquem bem aconchegadinhos! E olha! É uma cabeça de gato! Que legal! Mas não vi mais nenhum! E vocês? Hum... Tem um bem aqui! Ah, minha nossa! Shhh! Esse gato tá tirando uma sonequinha! Ah, e parece tão confortável! Será que os gatos também sonham? Hum... Então... Um... Dois... Três... Quatro... Cinco... Seis gatos! Achamos seis gatos! Obrigada por me ajudarem! O que mais tem por aqui? Vamos ver? Olhem só isso! É o quarto dos gatinhos! É aqui que todos os gatos ficam juntos, relaxando, como este aqui! Uau! Oi! Sou a Mika! Esse quarto é tão legal! Tem uma árvore aqui! Uau! Aposto que os gatos gostam de arranhar essa árvore! Talvez usem pra coçar as costas! Uuuu! Uau! E tem vários lugares pra eles escalarem! Olha! Tem um brinquedinho de gato! Um ratinho! O que mais tem por aqui? Uau! Vocês sabem o que é isso? Esse tubo amarelo bem comprido? Os gatos sobem aqui... E aí eles passam pelo tubo! Vocês já devem ter feito algo parecido em algum parquinho por aí! Eles devem se divertir muito por aqui! E é em cada quadradinho... Que os gatinhos podem tirar aquela sonequinha! Tem algum gato aqui? Ah! Tem um gatinho aqui! Eu não sabia que ia ter! Oi! Ah! Tem dois gatos aqui! Não sei se dá pra ver! Tem dois gatos ali, relaxando! Ah! Um ursinho! Será que os gatos gostam de abraçar animais de pelúcia? Que coisa fofa! Ah! Olha, eu trouxe um brinquedinho! Vocês já viram algo assim antes? Vamos ver se algum dos gatos quer brincar com a gente! Que tal? Ah! Tum, tum, tum! Alguém quer vir brincar comigo? Você quer brincar? Esse gato pensou... Não atrapalhe! Estou tentando tirar uma soneca! Tá bom! Entendi, entendi! Ei, olha! Tem umas tigelonas de água aqui! É muito importante manter os gatos hidratados! Assim como nós! Ah! Eles também podem subir aqui, olha! E olhem! Esses buraquinhos são esconderijos onde eles podem ficar deitadinhos! Parece que eles dormem e muito! Oi, Megan! Oi! Ai, que coisa linda! Quem é esse? É, eu trouxe mais uma amiga pra você conhecer! Essa é a Memphis! Ai, meu Deus! Posso pegar ela no colo? Ah! Olha só essa filhotinha! Ah! Qual a idade da Memphis? Ela tem oito semanas! Oito semanas? Ela ainda é um bebezinho! Nossa! A Memphis é nova nesse mundo! Ah! Espera! Ela veio da cidade de Memphis? Ah! Eu acho que não! Eu não sei de onde veio esse nome! Ah! É um nome super fofo! E ela só tem oito semanas de vida! O que ela normalmente faz? Ah! Ela brinca com os dois irmãos! Ah! Você tem dois irmãozinhos? É, ela tem dois irmãos! Ah! Mas que legal! Nossa! Filhotinhos de gatos são tão pequenininhos! Ah! Foi um prazer conhecer você, Memphis! Ah, meu Deus! Vocês cuidam muito bem de todos esses animais! Obrigada! Obrigada por ter vindo me dar oi, Memphis! Hoje foi tão divertido! Pude ficar com os gatos e os cachorros o dia todo! Nós aprendemos como cuidar dos animais e como podemos adotar eles pra eles entrarem pra nossa família! Gatos e cachorros são tão legais! Gatos e cachorros são tão legais! Bom, este é o final desse vídeo! Mas se vocês quiserem ver mais vídeos, é só vocês procurarem pelo meu nome! Vamos soletrar meu nome comigo? Legal! M-E-E-E-K-A-H Mika! Mika! Obrigada por aprenderem comigo! Até o próximo vídeo! Tchau! Tchau! Oi! Sou eu, a Mika! E hoje estamos na Southern Hill Farms em Claremont, Flórida! É uma fazenda muito legal porque eles plantam flores e algumas frutas. E hoje eu quero colher alguns mirtilos, fazer uma limonada de mirtilos e procurar um lindo girassol. Ah, eu amo girassóis porque eles são amarelos, uma das minhas cores preferidas. Venham comigo! Nossa, que demais! Podemos usar esses baldes para guardar os nossos mirtilos depois da colheita. Vai ser demais! Olha, venham aqui, olhem só isso. Vocês já viram areia em uma fazenda antes? É, não é comum ter areia em uma fazenda, mas é uma areia bem fininha chamada areia de açúcar. E ela ajuda muito os mirtilos. Com essa areia, a água escoa mais rapidamente. E isso é importante porque os mirtilos não crescem se tem muita água. E é uma delícia brincar nessa areia e tudo mais, mas ela é muito importante para os mirtilos. Então, vamos deixar ela aqui. Querem colher mirtilos comigo? Vamos nessa! Olhem só isso! É um arbusto ou uma moita de mirtilos. Vamos ver de perto. Olha, tem um caule e folhas. E olha, a fruta! A melhor parte! E olhem, algumas dessas frutas são de cores diferentes. Tem uma que é meio roxa, uma azul e uma verde. Vocês sabem qual delas está madura? Isso aí! Essa aqui, a azul. São essas que nós vamos colher. E madura significa que ela já cresceu e pode ser comida. Olha que fofinhas! Já sei! Poderíamos colher 20 mirtilos maduros. Vamos contar eles comigo? Legal! Já temos um... Olha aqui! Tem outro! Dois! Uh! Aqui tem outro! Três! Quatro! Dezesseis! Quase lá! Dezesseis! Dezesseis! Dezoito! Dezenove! Vinte! Vinte mirtilos maduros! Obrigada por contarem comigo! Viu? Podemos tirar eles do arbusto ou pegar direto do chão. Desde que eles estejam bem azuis e maduros. Nossa! A minha limonada de mirtilo vai ficar uma delícia! Podemos fazer várias coisas com mirtilos. O que é que vocês gostam de fazer? Podemos fazer uma geleia ou um doce, para comer com manteiga de amendoim. Ou fazemos uma vitamina, panquecas de mirtilo, bolinhos, sobremesas, sucos! Tem tanta coisa que podemos fazer com mirtilos! Vamos continuar procurando eles? Beleza, legal! Vamos pra lá, que vai ter mais! Uau! Olhem! É um arbusto bebê de mirtilos! Viram como ele é menor do que os outros que vimos? Mas um dia ele vai crescer e ficar grande e cheio e repleto de mirtilos também! Podemos ver que as plantas mais novas têm umas florzinhas, viram? Que fofo! Acabei de ver outro mirtilo maduro! Olhem ele aqui! Viram que ele tá meio branco do lado de fora? Isso é chamado de bloom! E o bloom é tipo um protetor solar do mirtilo! Ele protege a fruta do sol pra que eles não tomem sol demais! Ah! Olhem isso! Um escorregador amarelo! Vou ter que descer nele! Vou deixar eles aqui pra não derrubar nada e... pra eu ficar bem segura! Vamos lá! Ah! Já entendi! É pra usar o saco de batata pra descer o escorregador! Olha! Colocamos os pés aqui embaixo, nos posicionamos e... Uh! 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 Ah! Olha só! Essa é a altura mínima pra descer sozinho! Menores precisam estar com um adulto! Legal! Vamos ver! Ah! Acho que eu sou alto o bastante pra ir sozinha! Vamos lá ver! Uau! É bem alto mesmo! Temos que subir tudo! Escorregar vai ser incrível! Olha como estamos altos! Conseguimos ver a fazenda inteira! Prontinho! Descer somente sentado pra frente! Joia! Era o que eu ia fazer mesmo! Primeiro colocamos o saco de batatas no chão... Sentamos... E colocamos os pés! Os pés entram nesse buraco aqui! Ah! Pronto! Vamos ver se eu consigo escorregar até o final? Legal! Vejo vocês lá! Três! Dois! Um! Tchau! Tchau! Uh! Uh! Como eu desci rápido! Foi muito legal! Legal! Vamos deixar o saco aqui... E... Meus mirtilos! Ah! Eles estão ali! Legal! Vamos lá, frutinhas! E vocês vêm também! Tem mais coisas legais por aqui! Nossa! Olhem só! É um carrossel! Vocês já andaram num carrossel antes? Bom, vamos nessa! Deixo os mirtilos... E vou no carrossel! Hum... Ah! Ah! Eu amei esse cavalo! Ah! Como ele é lindo! Olha o cabelo amarelo dele! Ah! Uma das minhas cores preferidas! Legal! Estou pronta, cavalinho! Vamos lá! Ah! 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 Acho que estamos parando! Precisamos esperar que o carrossel pare totalmente antes de descermos do cavalo, por segurança! E já... Paramos! E foi tão divertido! Vamos ver o que mais tem por aqui? Nossa! Tem uma almofada elástica que é gigante! Vem comigo! Vamos subir! Uou! Como é elástico! Uau! É tão divertido! Imagina se isso fosse uma almofada de verdade! Uou! Uau! Boa noite! Boa noite! Nossa! Vamos ver o que eu consigo fazer aqui! Uau! Eu posso fazer uma das minhas coisas preferidas! Uma estrelinha! Prontos? Uhul! Ah! E eu também posso fazer um salto de frente! Uau! Ei! Venham pular comigo! Quais são os seus saltos preferidos? Podemos fazer assim! Uhul! Ou pro outro lado! Uhul! Tô tão empolgada pra fazer limonada de mirtilo! Eu já deixei um monte de limonada aqui! Pra fazer limonada, precisamos de limões e de açúcar pra limonada ficar doce, porque o limão é bem azedo! E precisamos de um pouco de água, mas acho que precisamos de mais um limão na nossa limonada. Então vou cortar mais um e vou mostrar como tirar o suco dele. E lembrem-se que somente adultos podem usar facas. Pronto! Eu corto na metade, assim, e aí eu coloco no espremedor. E vou adicionar o suco à limonada que eu já tinha feito antes. Yummy! Prontinho! E minha parte preferida! Temos aqui suco dos mirtilos que vocês colheram comigo mais cedo. Lavamos as frutinhas e fizemos o suco. E agora vamos adicionar esse suco delicioso de mirtilo à nossa limonada. Vamos lá! Uou! Olha só que cor mais linda! Legal! Agora pegamos uma colher e misturamos bem. Hum, que cheirinho doce de fruta! Pronto! Acho que já está bom. E vou usar esse copo aqui pra eu provar e garantir que esteja bom. Prontinho! E vou colocar mais uns mirtilos pra deixar ainda mais especial. Pronto! Vamos provar! Tá muito, muito gostoso! Muito gostoso! Eu amo mirtilos demais! Pronto! Olha! Eu colhi os mirtilos. Eu fiz a limonada. O que mais que eu queria fazer? Encontrar girassóis! É verdade! Será que tem girassóis por aqui? Eu trouxe esse binóculo aqui. Ele me ajuda a ver o que está longe. Vamos ver? Hum, onde eles estão? Achei os girassóis ali! Vamos ver mais de perto? Venham! Encontrei os girassóis! Tem um bem grandão por aqui! Nossa! Como ele é lindo! Viram? O interior parece o sol. E as pétalas ao redor são os raios. Não é demais? É como ver o sol brilhando. E falando em sol, vocês sabiam que os girassóis são atraídos pelo sol? Então, se o sol está brilhando ali, o girassol fica virado assim. E se o sol está brilhando ali, o girassol fica virado assim. É tão legal! Eles são lindos demais! Bom, acho que fizemos tudo o que planejamos. Vamos ver. Nós colhemos mirtilos, fizemos limonada de mirtilos e encontramos os girassóis! É isso! Obrigada pela ajuda! Bom, este é o final deste vídeo. Mas se vocês querem ver mais os meus vídeos, basta vocês procurarem pelo meu nome. Vamos soletrar o meu nome comigo? Legal! M-E-E-K-A-H Mika! Bom, até a próxima vez! Tchau! Oi, sou eu, a Mika! E hoje estou no Kennedy Space Center na Merritt Island, Flórida. Nós vamos ver uns ônibus espaciais, foguetes espaciais e se divertir um montão. Querem vir comigo? Então vamos lá! Nossa! Olha só! Um jardim de foguetes. Sabem o que é um foguete? É um veículo que lança coisas lá no espaço para que possamos aprender sobre outros planetas e galáxias e estrelas! Ei! Querem contar os foguetes comigo? Vamos contar! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito! E estão vendo aquele grandão que está deitado? Nove! Há nove foguetes aqui! Vem, vamos olhar mais de perto! Vamos lá! Nossa! Isso vai ser tão legal! Este foguete aqui... Vocês estão vendo? Ele se chama Delta 2. Não é linda essa cor azul? Uau! Este foguete já foi ao espaço mais de cento e cinquenta vezes! Isso é muita coisa! E se olharmos lá em cima, podemos ver a bandeira dos Estados Unidos e ainda mais alto! Vemos o rosto de um tubarão! Não é engraçado? É um foguete tubarão! Uau! E foi tanto para o espaço! É um foguete tubarão bem esforçado! Vem explorar comigo! Vamos nessa! Nossa! O ônibus espacial Atlantis! Vamos entrar para a gente ver mais de perto? Venham! Uau! Olhem só isso! Uau! Ele é tão grande! Este é o ônibus espacial Atlantis! Este ônibus espacial já foi muitas vezes até o espaço! E foi a última nave a fazer essa viagem! E estamos no mesmo lugar que ela! Isso não é demais? Ah! Venham até aqui! Viram essa parte da frente? Até parece um avião, mas não é um avião! Isso voa e vai até o espaço! Essa é a cabine de pilotagem! Os astronautas se sentam ali e tem vários botões e controles para que eles naveguem pelo espaço! Sabem o que é bem legal e que ajuda eles a navegar? Vocês estão vendo os buracos brancos? É meio difícil de ver! Bom, esses buracos rastreiam estrelas! Eles são os rastreadores de estrelas! Vocês já olharam para o céu à noite e olharam as estrelas? Já pensou se olhássemos para cima e víssemos um ônibus espacial? Uau! Isso seria incrível! Nossa! Ela é muito legal! Tem vários formatos diferentes! Eu vi um triângulo vermelho ali... E círculos... E quadrados... Parece até um quebra-cabeça! Nossa! Vamos continuar! Uau! Olhem só isso! É um vídeo interativo do ônibus espacial Atlantis! Assim podemos ter mais informações! Olha, vou mexer para vocês verem um pouco melhor! Uh! Melhorou? Legal! Hum... O que vamos querer aprender? Uh! A fuselagem! O que será que acontece aqui? É aqui que os astronautas cozinham, se alimentam e dormem! Os astronautas cozinham e dormem e moram dentro do ônibus! Assim como vocês em casa! Isso é muito legal! E... Ah! A cabine de pilotagem! Ah! Tem uns astronautas aqui! Visualização? Sim, por favor! Uau! É lá dentro! Dá pra ver os assentos dos astronautas e os controles e botões e alavancas para que o comandante e o piloto possam controlar e conduzir o ônibus espacial! Uau! Eu não conseguiria me sentar num ônibus espacial e não apertar todos os botões! Seria bem difícil aguentar! Uau! Ei! Vocês querem ver a cabine de pilotagem de perto? Bom, então vamos decolar e voar! Prontos? Três, dois, um... Pssh! Bem-vindos à cabine de pilotagem! Uau! Tem muita coisa pra olhar, não tem? Bom, a parte da frente é a estação frontal. E a parte de trás se chama estação traseira. Ela fica nos fundos, ou seja, atrás. Uau! Acho que eu vou me sentar. Eita! Olha só pra mim, a pilota Mika! Pilota Mika, está pronta para a missão? Vamos voar nessa nave juntos! Vou apertar todos os botões porque são de mentirinha, não são reais. Então, vou ativar o trem de pouso 80i, direcionar o nariz do ônibus, verificar a cabine, ligar a ventilação, um, dois, três, ligando, 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 ligando... E lá vamos nós! Uuuu! 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 Deve demorar um tempão pra aprender o que todos os botões e controles e manivelas fazem. Quanto tempo será que um astronauta demora pra decorar pra que servem todos os botõezinhos? Uuuu! Uuuu! Parece até um joystick de um videogame! E ainda tem um lado de lá, nossa! Olha só essas telas! Tem vários números aqui nas telas. Olha, óleo, combustível... O que acontece se a nave fica sem combustível? Tem poço de gasolina no espaço? Uuuu! Tem ainda mais estrelas aqui! Uuuu! Uuuu! Acho que nós vamos aterrissar! Segurem firme, pessoal! Uuuu! 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 Chegamos! Pousamos sãos e salvos! Obrigada, pilota Mika! Oh! De nada! Oi! Aqui em cima! Prontos? 3, 2, 1... DECOLAR! Uuuu! Isso foi muito rápido e também muito legal! Uau! Ei! Agora estamos na parte de baixo do ônibus espacial Atlantis! Olha que demais! Já vimos a parte de cima e agora estamos na parte de baixo! Uau! Olha o tamanho dessa asa! Ela é grande demais! Vocês já fizeram aviõezinhos de papel? E quando fazemos aviões de papel, a gente pode fazer eles irem bem mais rápido ou mais devagar, ou voar mais alto, ou voar mais baixo, dependendo de como dobramos os papéis e fazemos as asas. Então, engenheiros precisam trabalhar muito para descobrir como montar asas que possam planar pelo espaço. Esta é uma asa em delta! Bem legal, né? Ah, vamos aqui! Ali diz Estados Unidos. E a bandeira dos Estados Unidos está bem ali. Viram? Vermelho, branco e azul. Uau! Venham ver isso! Uau! Vocês sabem o que é isso? Isso é uma versão reduzida do ônibus espacial Atlantis. Está até escrito Atlantis embaixo da bandeira americana. Estão vendo essa parte laranja no meio? Bem ali? Isso é o tanque externo. E é o que armazena o combustível para ajudar o ônibus espacial a voar para o espaço. E tem dois foguetes nas laterais. Vamos contar eles juntos? Um... Dois! Dois foguetes. E esses foguetes são jatos propulsores, que ajudam a nave a voar pelo espaço desse jeito. Três, dois, um... Vamos pra cá agora. Uau! Aposto que vocês já viram isso antes, só que bem menores. É, esses são os pneuzões. E esses pneus aqui já fizeram uma viagem para o espaço. Olha, tem essa foto aqui. Um ônibus espacial tem três trens de pouso. Cada um com dois pneus. Aprender sobre o espaço é tão legal. Vamos lá! Uau! Olha o tamanho deste telescópio! Vocês já viram um telescópio grande desse jeito? Esse é o Telescópio Espacial Hubble. Sabe o que é um telescópio? É um aparelho que nos permite ver coisas que estão bem longe. Assim. Oh! Eu consigo ver o ônibus espacial Atlantis bem lá longe. Mas esse telescópio é gigante e orbitou a 480 quilômetros da Terra, nos permitindo ver imagens lá do espaço. Na verdade, esse telescópio mandou centenas de milhares de imagens do espaço aqui para a Terra. Assim podemos ver como que é o espaço. E essas coisas aqui do lado, que até parecem asas, são painéis solares. Eles absorvem a energia solar e conseguem transformá-la em energia útil. Este é o telescópio mais legal que eu já vi. Eu amo espaço! Oiê! Sou um ônibus espacial! O dia hoje foi muito divertido. Aprendemos sobre ônibus espaciais e foguetes espaciais e mais sobre o ônibus espacial Atlantis. Conseguimos ver bem de pertinho um ônibus espacial de verdade que foi para o espaço. Mas que dia incrível! Obrigada por aprenderem comigo. Bom, este é o final deste vídeo. Mas, se vocês quiserem ver mais os meus vídeos, é só vocês procurarem pelo meu nome. Vamos soletrar meu nome comigo? Legal! M-E-E-K-A-H Mika! Mika! Então, até o próximo vídeo! Vou decolar em... 3, 2, 1... Oi, pessoal! Sou eu, a Mika! E hoje eu estou no Sky Zone Trampoline Park em Anheim, Califórnia. E estou tão empolgada! Adivinha o que tem aqui? Camas elásticas! Vocês já pularam em uma cama elástica antes? É tão divertido, dá pra pular e quicar muito, muito alto! Vocês já pensaram o que faz as coisas quicarem? Eu também! Vamos entrar lá e descobrir! Vamos nessa! Olá! Oi! Como você está? Estou bem! Sou a Mika! Sou o Quincy! É um prazer te conhecer, Mika! Oi, Quincy! O prazer é todo meu! Bom, no que eu posso te ajudar, Mika? Olha, eu queria muito brincar de pular bem alto e ouvi dizer que tem muitas camas elásticas aqui! Ah, temos muitas camas elásticas aqui mesmo! Legal! Mas antes, precisamos escolher uma pulseirinha pra você! Uau! Olha só essas cores! Temos aqui laranja, verde, amarelo, vermelho, azul e rosa! Hum, eu acho que eu vou escolher a amarela! É uma das minhas cores preferidas! Pode deixar que eu pego, Mika! Tá bom! Obrigada! Precisamos de algo a mais? Agora você pode escolher uma dessas duas meias aqui! Uau! Olha só essas meias! Elas têm bolinhas aqui na sola! Por que essas meias têm essas bolinhas? Essas bolinhas nas meias existem pra evitar que você escorregue nas camas elásticas! Ah, ótima ideia! Ui, tem uma que é azul, preta e rosa também! Bom, eu tô achando que vou escolher a laranja! Olha como elas são legais! Já tô de pulseira e escolhi as meias! E eu sei que tem camas elásticas aqui, mas tem alguma coisa aqui que quica bastante? Que bom que perguntou! Temos aqui uma jarra cheia de bolas que quica! Uau! Olha só isso! Quantas bolinhas! Já sei! Vai ser a maneira perfeita de testar o porquê e como as coisas quicam! Obrigada, Quincy! Vamos nessa! Vamos nessa! É tão divertido! Pular! Vocês já pularam em uma cama elástica antes? É tão divertido! E olhem isso! Quando empurramos a cama elástica pra baixo assim, ela vai bem pra baixo! Mas se não fazemos nada, ela volta a ficar plana! Isso se chama elasticidade! E é isso que faz pular em uma cama elástica ser tão divertido! Nossa! Agora vamos ver todas essas bolas diferentes e ver se elas quicam! Prontinho, vamos ver! Temos aqui uma bolinha laranja! Uau! E olha essa aqui! Também é laranja, mas é menor! Parece que veio de uma piscina de bolinhas! Uau, como ela é levinha! Será que essa bola quica? Oh! Tchauzinho! Uau! Nossa, eu amo essas! São as bolinhas perereca! Olha que verde lindo! Legal, prontos? Oh! Vou tentar de novo! Aqui tem outra perereca! Uau! Muito bem, bolinha! Vamos ver o que acontece se as bolas e eu quicarmos ao mesmo tempo! Uau! Ei! Aqui! Uau! Parece ser um ótimo lugar pra uma brincadeira, de jogar e também quicar essas bolas! Eu só queria ter um amigo pra brincar comigo! Oi! Você quer brincar comigo? Eu adoraria, amiga! Ah, que legal! Mas eu trouxe uma amiga também! Ah, oi! Essa é a Priscila! Oi! Oi, Priscila! Sou amiga! Prazer em te conhecer! Bom, você quer brincar de jogar essas bolinhas aqui nas camas elásticas? Eu adoraria brincar, amiga! Legal! Eu também! Ah, então vamos nessa! Cada um com a sua bola! Vou pegar essa aqui! Ah, já sei! E se a gente jogar e pegar a bola? Assim a gente joga um pro outro e pega a outra bola ao mesmo tempo! Faz sentido? Eu gostei dessa ideia! Eu adorei! Vamos contar até três! Prontos? Um, dois, três! Uau! Conseguimos! Boa! Vamos tentar de novo? Vamos! Legal! Um, dois, três! Que demais! Um, dois, três! Boa! Que demais! Uh, agora eu já tô me sentindo aquecida! Eu também! Bom, do que mais podemos brincar? Podemos brincar de queimada! Ah, queimada! Como é que brinca de queimada? Queimada é muito simples! Acertar a bola e fugir! Ah, acertar e fugir! Fiquei um pouco nervosa! Não precisa! É bem simples! Basta você se abaixar, desviar e jogar a bola! Ah, já entendi! Parece ser bem fácil! Tentaram jogar a bola pra acertar os amiguinhos, mas sem eles nos acertarem! Precisamos desviar e tentar fugir, né? Exatamente! Tá bom! Já estou pronta! Tá mesmo? Acho que sim! Tomara que esteja! Tá bom! E... Valendo! Tchau! 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 Fui tão divertido! Muito obrigada, pessoal, por brincarem comigo! É claro, Mirka! Obrigada pelo convite! É, foi tão divertido! Foi demais! Uff! Até mais tarde! Bom, já aprendemos que as coisas quicam por causa da elasticidade E é muito importante aquecer nosso corpo e alongar bastantão Pra gente conseguir ficar mais flexível como um elástico sem se machucar Eu queria tentar um percurso com obstáculos Você pode me ajudar a alongar e mexer meu corpo pra ficar aquecida e pronta pra pular? Mas é claro, vamos nos preparar para os obstáculos Isso, legal Bom, o primeiro exercício que vamos fazer é puxar os nossos braços desse jeito Tá bom E vamos torcer o corpo Torceu bem E agora vamos trocar de braço Tá bom Vamos torcer de novo Perfeito Legal, agora vamos encostar no chão Uou E vamos ficar assim por três segundos Tá bom Um, dois, três Perfeito Mais uma alongada Uou Pronta Um, dois, três Perfeito Conhece algum outro alongamento pra gente fazer? Hum Claro Que tal segurarmos o nosso pé? A gente precisa de muito equilíbrio pra esticar a perna desse jeito Legal Como os flamingos Exatamente Isso, tenta o outro pé Tá, o outro pé Eita É mais difícil fazer com esse Pronto Perfeito Uh, minhas pernas já estão bem aquecidas Tá pronta Meus braços estão alongados Acho que já estou pronta pros obstáculos Legal, eu espero que você se divirta Muito obrigada Até mais tarde Tchau 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 Se inscreva no canal Dance a batida e mexa os seus pés é na pontinha Bata os pés, uma batida sem parar Dance a batida e mexa os pés é na pontinha Bata os pés, uma batida sem parar Vamos dançar a batida do Bleep Vamos agitar e dançar e pular bem alto Vamos todos juntos para ver o que acontece Quando dançamos e cantamos todos juntos Se prepara, se aqueça, vamos dançar comigo Um, dois, três Dance a batida e mexa os seus pés é na pontinha Bata os pés, uma batida sem parar Dance a batida e mexa os pés é na pontinha Bata os pés, uma batida sem parar Conseguem dançar com a batida Sabemos bem o que fazer Vamos dançar e cantar e aproveitar cada momento Fazer o melhor passo e dançar pela casa Quando a bateria toca bum, bum, bum Se prepara, se aqueça, vamos dançar comigo Um, dois, três Dance a batida e mexa os seus pés é na pontinha Bata os pés, uma batida sem parar Dance a batida e mexa os pés é na pontinha Bata os pés, uma batida sem parar Conseguem dançar com a batida 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 Uau! Foi tão divertido poder aprender como e por que algumas coisas quicam Vimos várias bolas diferentes Umas quicando bem alto e umas quicando baixinho E eu também adorei pular por aí Tomara que continuem aprendendo comigo E se quiserem aprender mais, é só vocês procurarem pelo meu nome Vamos soletrar meu nome comigo? Tá bom! M-E-E-K-A-H Mika! Até a próxima vez! Tchau! Oi! Sou eu, a Mika E hoje estamos no Bubble Pop em Orange County, na Califórnia Vocês já brincaram com bolhas antes? Aham! É tão divertido! Dá pra brincar com uma varinha e... Fazer bolhas pelo ar Ou talvez tomar um banho de bolhas Aham! É tão legal! Bom, aqui no Bubble Pop podemos brincar com bolhas o dia inteiro Vamos brincar comigo? Aham! Então vamos! Uau! Olhem isso! Bolhas! E... Olha! Vocês sabem o que é isso? É uma varinha de bolhas Uau! E olha quantos círculos tem nessa! Será que significa que vai fazer muitas bolhas? Vamos descobrir Olha! Já tem a mistura aqui Ah! Vou tentar de novo Só consegui fazer duas Vocês ouviram isso? Tem ar saindo desses dois lugares aqui Isso deve significar que se eu pegar a mistura Colocar na varinha e colocar no... Ventilador! Mas que demais! Vamos fazer de novo? Uau! Olha quantas bolhas! Ei! Aqui tem outra varinha de bolhas É parecida com a primeira Mas tem algo diferente É isso mesmo! Tem um círculo amarelo bem aqui no meio Olá! Legal! Vamos tentar essa aqui Nossa! Ainda mais bolhas! Será que consigo com as duas ao mesmo tempo? Vamos lá! 3, 2, 1 Uau! Quantas bolhas! Uau! Vou fazer de novo 3, 2, 1 Uau! Espera um pouco Eu tive uma ideia Olha só isso Viram que tem um monte de quadrados aqui? Parece até um biscoito gigante E se eu colocar um pouco da mistura de bolhas aqui E colocar no ventilador Prontos? 3, 2, 1 Uau! Parece até as bolhas de quando tomamos um banho de espuma Vou fazer de novo Prontos? 3, 2, 1 Nossa! Bolhas são muito divertidas O que será que tem pra fazer aqui? Vamos lá! Uau! Olha! Ainda mais bolhas! Nossa! Olha só essa varinha de bolhas É um grande círculo amarelo Uma das minhas cores preferidas Vamos ver se consigo fazer uma bolha Uau! Peguei ela! Vou de novo Uau! Foi uma baita bolha! Oi! Oi! Eu sou a Tereza do Bubble Pop Oi Tereza, sou a Mika Prazer conhecer você Oi Mika! Feliz que você tá brincando com as nossas bolhas Posso te mostrar alguns truques? Sim, por favor! Quero ver! Eu vi você fazendo uma bolha Muito bem Vamos fazer uma bolha quase do mesmo jeito que você fez E pegar a bolha como pegou Uau! Uau! Tem umas três bolhas ou mais na sua vara Olha só isso! Nossas bolhas se uniram e viraram uma bolha gigantesca! Uau! Nossa, bolhas são incríveis Mas o que é uma bolha? Olha, que bom que você perguntou, Mika É só a gente olhar aqui Tá vendo essa película? Uhum Aqui na vara? Sim, é meio brilhante Isso É a nossa mistura de bolhas Normalmente as misturas de bolhas são feitas de sabão e água E normalmente outra coisa, um polímero Que serve pra deixar tudo unido As moléculas de água se amam muito Então elas gostam de dar as mãos e ficar bem juntinhas E aí elas se juntam com as moléculas de sabão E isso forma uma película fininha aqui Que forma as nossas bolhas Ah, isso é muito legal É E quando isso acontece, se chama coesão Coesão É E é isso que faz a bolha manter a forma desse jeito aqui Uau! E aí, pronta pra um truque de bolhas? Tô Legal! As bolhas também se amam muito por conta das moléculas de água dentro delas Então podemos criar uma bolha dentro de outra bolha Quer saber como? Como? Quer tentar comigo? Quero! Bom, basta você dar soprinhos curtos e fortes dentro da bolha Nossa, vocês viram isso? Tem bolhas pequenas dentro da bolha grande Uau! Uau! Eu consigo fazer isso nessa bolha pequenininha? Eu acho que sim Nossa, eu fiz uma bebezinha É, tem uma pequenininha bem ali Além de fazer uma bolha Dentro de outra bolha A coesão também nos permite colocar uma bolha em Qualquer superfície que a gente queira Ah, entendi Que tal? Entendi Eu vou pegar essa bolha Estourou! Quase deu certo, mas estourou Então, a coisa mais importante na coesão é que precisamos Das moléculas de água juntas Certo? Me empresta sua mão Ah, tá só um pouco molhada Ela tava um pouco seca É Vamos tentar com muitas moléculas de água nela Pra que a bolha se junte a elas Uh, tá bom Vou cobrir minha mão com a mistura Isso E tô pronta pra pegar essa bolha Pronto Eu vou mandar Uma pra você Você conseguiu Você pegou a bolha Eu peguei uma bolha Uau Foi tão legal Eu vou ver se eu consigo sem estourar Mas se eu molhar a minha mão Então as moléculas vão gostar tanto uma das outras Que eu vou conseguir pôr a minha mão Quê? Dentro da sua bolha Beleza, você é uma mágica das bolhas Não foi demais Isso foi incrível Você quer ver outros truques legais com bolhas? Quero sim Legal, então vamos nessa Legal, vem com a gente Mika, quero te mostrar essa estação de bolhas fantasmas Estação de bolhas fantasmas? Isso Lembra que antes a gente fez uma bolha só com o ar dentro dela? Uhum Legal Mas ela vai ter algo além de ar dentro dela Ah, e o que vai ter dentro dela? Você sabe o que é gelo seco, Mika? Sei O gelo seco é feito de dióxido de carbono que já está no ar Já respiramos normalmente Só que ele é muito, muito comprimido Até ficar muito, muito frio Uau E é muito mais frio do que o gelo que temos na nossa geladeira É isso mesmo São 70 graus Celsius negativos É frio demais Na verdade, é tão frio que não é seguro tocarmos nele Não podemos nunca encostar A gente deixa o gelo seco bem guardadinho aqui dentro E o que sai assim é a forma em vapor do dióxido de carbono Que é essa fumaça que vemos Demais, né? E podemos colocar o gelo seco na mistura de bolhos Desse jeito e prendemos a fumaça dentro da bolha E agora temos uma bolha cheia de fumaça Isso é muito legal E fica tipo uma bola de cristal É E sabe o que é mais legal? Lembra que a gente colocou uma bolha na sua mão? Claro Quero uma bolha cheia de fumaça na sua mão Sim, é claro Obrigada Beleza, vamos lá Legal Você lembra do truque de como pegar a bolha sem ela estourar? Lembro As mãos não podem estar secas Minhas mãos estão muito secas agora Então eu vou colocar a mistura de bolhas nas mãos Pra elas ficarem bem molhadinhas Perfeito Pronto Legal E eu vou ajudar a colocar a bolha na sua mão Tá bom Legal Lá vamos nós Estica a mão E desse lado É Isso aí Olha só isso Uau Uau Você tá com uma bolha cheia de fumaça na mão Olha que demais Nem dá pra ver através dela de tanta fumaça que tem Consegue fazer ela dançar? Bora lá bolinhas Isso Essa bolha sabe dançar Você sabia que o dióxido de carbono é mais pesado do que o ar? Uau É E então quando enchemos a bolha Só de dióxido de carbono Não dá pra ver nada além de fumaça É Não dá pra ver através dela Não Mas se fizermos uma bolha Que tenha ar E dióxido de carbono Nossa Vamos ver qual dos dois é mais pesado Como faremos isso? Vamos usar isso aqui E colocar direto dentro da bolha Obrigada pela sua ajuda Claro Prontinho Tá conseguindo ver? Viu como Na parte de baixo Fica a fumaça de dióxido de carbono E aí na parte de cima Vemos que só tem o ar Pois é Olha só Mika Por mais que seja só ar e gás Um é obviamente mais pesado que o outro É E vai direto pra baixo É E olha só A bolha agora está cheia de fumaça Uau São as maiores bolhas que eu já vi na vida Abraço de bolha Foi tão legal Você quer uma coisa Mika? Claro Legal Eu vou fazer pra você Um arco de bolha É tipo um arco-íris Isso aí Eu vou fazer mais um só pra você Olha só Obrigada Lá vai E você quer tentar? Quero Obrigada Pode ir Uau Olha como essa vara de bolhas é grande É maior que a minha cabeça Beleza Bom Vou colocar a mistura aqui E Uau Uau Que coisa linda Isso foi incrível Muito bem Obrigada E obrigada por me ensinar sobre bolhas E por me mostrar todos esses truques Claro Sem problemas Espero que você esteja se divertindo Até mais Legal Até a próxima Tchau Tchau Uau Ela sabe muito sobre bolhas Pronto Pronto Eu vou fazer outro arco Prontos Três Dois Um Uau O que mais será que dá pra fazer com isso aqui Hein, gente? Uau Olha Parece até que é uma lupa Oi Uau Uau Vocês viram só essa? Oh Essa estourou muito rápido Uau Essa também estourou rápido Será que consigo fazer uma que vai flutuar um pouco? Uau Bolhas dentro de uma grande bolha? Isso foi incrível Uau Até eu caibo dentro dessa bolha De tão grande que ela era Uau Tá chovendo bolhas em mim Tchau 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 Que dia incrível aqui no Bubble Pop! Aprendemos o que é uma bolha e aprendemos uns truques muito legais com a Tereza. Foi muito legal ver aquela torre de bolhas que eu fiz. E minha parte preferida foi o arco de bolhas. Foi divertido demais. Bom, esse é o final deste vídeo. Mas se vocês quiserem ver mais dos meus vídeos, é só vocês procurarem pelo meu nome. Vamos soletrar o meu nome comigo? Legal! M-E-E-K-A-H Mika! Bom, obrigada por aprenderem comigo. Uma festa de bolhas! Vamos dançar! M-E-E-K-A-H 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 Oi! Sou eu, a Mika! E hoje estou na O2B Kids em Orlando, Flórida. Esse lugar é muito legal. Eles fazem brincadeiras, têm aulas de dança e eu quero aprender alguns passos de dança. Oi! Oi, sou a Mika. Oi, Mika, eu sou a Trudy. Bem-vinda ao U2B Kids, um novo parquinho de aprendizado. Ah, muito obrigada. Olha, eu quero aprender alguns passos de dança hoje. O Sr. Christian está disponível para uma aula de dança agorinha. Sério? Onde vai ser? Você pode ir até o teatro. Então vamos para o teatro. A gente chegou, é o teatro. Vamos lá dentro. Nossa! Você dança muito bem. Obrigado. Oi, sou a Mika. Oi, eu me chamo Christian, professor de dança daqui. Nossa, professor de dança. Você poderia me dar uma aula de dança? Claro, mas antes, o que você quer aprender? Ah, eu quero aprender um passo de hip-hop, um passo de break e um movimento de balé. Demais, demais. Mas olha, antes de fazermos isso, precisamos dar uma aquecida e uma alongada, tá? Ah, é? Faz sentido. E onde fazemos isso? Vem comigo. Ah, tá bom. Vamos seguir o Sr. Christian. Ah, tô tão empolgada pra começar. Eu também. Legal. Vamos começar com aquecimento. Ah, é muito importante aquecer nosso corpo antes de dançar. Pra soltar e aquecer bem os músculos pra gente não se machucar. Com certeza. Beleza. Primeiro nós vamos correr no lugar e contar até oito. Ah, tá. Contamos até oito na dança porque é mais fácil de repartir as sessões da música quando aprendemos a dançar. E não precisamos contar muito. Exatamente. Ótimo. Pronta? Pronta. Vai. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Parou. Já tô aquecendo. Legal. Olha, a próxima coisa que vamos fazer é o alongamento da pizza, tá? Eu amo pizza. Eu também. Pode ser? Legal. Vamos precisar abrir as pernas e sentar no chão. Abrimos o máximo que der. Legal. Vocês podem sentar no chão também. Isso aí. E agora nós vamos esticar nossa massa. Então esticamos a massa. E vamos bater, 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 bater na massa. Bate, 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 bate. É isso aí. E agora nós vamos colocar o molho na nossa pizza. E depois vamos espalhar o nosso molho. Bem espalhadinho. Isso aí, isso aí. E agora colocamos o queijo ralado. Uh! Espalha o queijo. Se você for alérgico, pode usar queijo sem lactose também. É uma opção. É isso aí. E agora vamos colocar a cobertura da pizza. Vou colocar frango na minha porque eu amo frango. Legal. Eu vou colocar cogumelos e o pimentão verde. Eu vou colocar uns abacaxis também, hein? Uh! Mas que delícia! É. Bacana. E agora a gente vai colocar as nossas luvas de forno. É. Tá bom? Pra gente se proteger. E agora vamos pegar a pizza. Vamos colocar no forno. Então vamos abrir a porta. Colocar a pizza lá dentro. E fechar a porta. E agora a gente vai contar até oito. Tá bom. Então vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Pronto. Tá pronto. Que forno rápido. Agora vamos tirar a pizza. Pegamos a pizza. Certo? Pronta? Em três, dois, um. Tá muito quente. Tá queimando. Meu Deus. Meu Deus. Me desculpe. Tudo bem. Eu sobrevivi. Tá bom. Maneiro. Beleza. E a gente agora vai juntar os pés. E essa vai ser a última, tá? Vamos lá. Isso aí, vamos falar Oi, dedinhos Oi, dedinhos Tchau, dedinhos Tchau, dedinhos Oi, dedinhos Oi, dedinhos Tchau, dedinhos Oi, dedinhos Oi, dedinhos E segura eles rápido antes que fujam Espera E conta a dia 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Viva! Me sinto tão bem agora que eu alonguei É isso aí Tô pronta pra dançar Tá pronta? Vamos nessa Legal, vamos lá Aprender alguns passos de dança Uau! Estamos em um estúdio de dança real Mas que incrível Nem acredito que você vai me ensinar uns passos de hip hop De break E também de balé Você sabe muito sobre dança O que mais ama na dança? Tem tantas coisas na dança que eu amo tanto Mas as principais são as que eu posso usar um lado do meu cérebro Que é o lado lógico E o outro lado também Que é o lado criativo E unir os dois com os meus movimentos E também que é uma forma de me expressar Entende? Ah, é Então nos expressamos através dos movimentos E a dança traz um senso de comunidade O que importa é o amor E compartilhar isso com todos Ah, que legal Eu também gosto de me expressar através da música e da dança É um jeito bem divertido de sermos nós mesmos Ficarmos à vontade e curtir É E fazemos isso principalmente com hip hop, certo? Com certeza Ah, e quais passos nós vamos aprender? Ok, então o nosso primeiro passo se chama step touch Step touch Tá bom E quando fizermos isso vamos contar até oito Ah tá, contar até oito, eu lembro Isso aí Primeiro vamos fazer o passo com o nosso pé direito Tá Um E juntamos os pés Dois Depois passo pra fora com o esquerdo Um Juntamos os dois Dois Ah E depois repetimos Ah, step touch Já saquei É isso aí Muito bom Step touch Boa Agora vamos fazer tudo isso, mas rápido Tá bom Legal, pronta? Pronta Cinco, seis, sete, oito Um, dois, três, quatro Cinco, seis, sete, oito Muito bem É demais Muito bom Legal Agora a gente vai fazer a mesma coisa Tá bom Só que mexendo os braços pra ficar mais legal Beleza? Pronta Legal Cinco, seis, sete, oito Um, dois, três, quatro Cinco, seis, sete, oito Muito bom Ah, isso foi muito legal É Demais Legal E depois disso vamos fazer um top rock Ah E o top rock é um passo muito legal porque é o passo básico pra gente dançar break Tá bom Então vamos aprender o passo básico pra dançar break Que demais Isso aí Isso aí Então primeiro nós pegamos o braço direito Tá E a mão direita pra cima E a mão esquerda vai embaixo Pegou? Uhum E depois damos um passo pra fora com o pé direito Tá Com os dedos do pé apontados pro céu E aí os braços vão pra fora como se você fosse abraçar alguém Ah, tá Um abração Tá E depois vamos fazer a mesma coisa pro outro lado Passo pra fora com o pé direito E vamos ter que trocar as mãos nessa hora Esquerda pra cima e direita pra baixo E aí mexemos nosso pé esquerdo Com os dedos apontados pro céu de novo E abrimos pro abração mais uma vez Ah, abração É isso aí Muito bom Demais Será que rola um pouco mais rápido? Claro, vamos tentar Tá, pronta? Cinco, seis, sete, oito Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Foi tão divertido Obrigada Beleza E no próximo passo a gente vai dar uma incrementadinha Um temperinho a mais Vamos aprender o crisscross Crisscross? O que é isso? Beleza Olha só É muito, muito simples Tá bom? Abrimos os pés na distância dos nossos ombros Tá bom E imagina agora uma tesoura Tá legal? É como se a gente estivesse cortando papel Entendeu? Vamos lá A gente vai cruzar o pé direito Sobre o esquerdo E sei que é meio confuso, mas vamos fazer juntos, bem devagarinho Tá bom Vamos cruzar o pé direito E descruzar agora Ah, bem como uma tesoura Como se cortássemos papel Exatamente Daí vamos trocar e fazer com o outro pé Com o esquerdo sobre o direito Pronta? Cinco, seis, sete E troca É, isso aí Vamos mais rápido? Tá bom Beleza, pronta? Cinco, seis, sete, oito Tchum, 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 tchum Uh, 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 uh É, muito bom Obrigada Foi ótima Beleza Depois dessa A gente vai passar para o balé Ah, é Eu amo muito balé É? É Então, o que a gente vai fazer agora é juntar os pés Tá bom Isso E vamos virar os dedos pra fora Tchum, tchum Isso É como se nossos pés dessem um beijo e fizessem Entendi Isso aí E imaginamos que tem uma bola de praia nos nossos braços assim Uh Tá E vamos contar até oito Mais uma vez, tá bom? E vamos lá Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Muito bom Legal Amém Isso nós chamamos de plié Ah, e plié significa dobrar em francês É isso aí Agora a gente vai fazer um pouquinho mais rápido, pode ser? Tá bom Pronta? Cinco, seis, sete, oito Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Muito bom Demais Obrigada Incrível Legal E agora a gente vai dar mais uma apimentadinha, sabe? Já, amei Ao nosso balé Vamos aprender a fazer o tendu, tá bom? Uh E tendu significa esticar em francês É isso mesmo E vamos começar fazendo tendus para os lados Começamos do nosso lado direito e vamos repetir quatro vezes E é só fazer assim Com o dedão direito para fora Uh E depois voltamos Uh Uh Mais uma vez Para fora Uh Para dentro Uh Para fora Uh Para fora Para dentro Uh Dentro Fora Dentro Muito bom Obrigada De nada E agora vamos para o outro lado Um, dois, três, quatro Cinco, seis, sete, oito Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Crisscross Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Crisscross Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Plie Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Tendu Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Muito bom Ah, eu tive uma ideia. Depois dessa, nós poderíamos fazer uma dança livre pra nos expressarmos. Mas é claro, esse é o propósito da dança, com toda certeza. Ah, incrível. Acho que eu estou pronta pra fazer uma performance. Eu tô tão empolgado. Ok. Pronta? Então vamos lá. Legal, vai você primeiro. Legal, vamos nessa. Bora. Vamos lá. Apresentando a incrível, a talentosa e única Mika. Obrigada, obrigada. Olá. Meu nome é Mika. É. E vou te conhecer. Oi. Gosto de pensar. Isso aí. E adoro aprender. Bora lá. Meu nome é Mika. É. E vou te conhecer. Oi. Gosto de pensar. Isso aí. E adoro aprender. Bora lá. Vocês sabem, amo dançar. É tão divertido, você deve tentar. Amo rebolar. Fico tão feliz. Eu pulo, pulo, pulo e bato palmas no ar. Gosto de pensar. Aprendendo sempre. Desmontar as coisas e de novo montar. Doar a cabeça. Eu amo pensar. Faço estrelas e piruetas no ar. Obrigada. Muito obrigada. Ai meu Deus. Isso foi bom demais. Obrigada por me ensinar todos esses novos passos de dança. É claro. Foi um grande prazer. Você é um ótimo professor. Ah, obrigado. Bom, eu te vejo na próxima. Tá bom. Obrigada, senhor Christian. De nada. Tchau. Nossa, a gente se divertiu demais hoje. E aprendemos muito. Nós aprendemos como aquecer nossos corpos e nos alongar antes de aprender novos passos de dança. E falando em passos de dança, aprendemos novos passos de hip hop e de break e até de balé. E contamos até oito até não podermos mais. Bom, este é o final deste vídeo. Mas se vocês quiserem ver mais dos meus vídeos, basta vocês procurarem pelo meu nome. Vamos soletrar meu nome comigo? Legal. M-E-E-K-A-H. Mika. Isso aí. Vejo vocês no próximo vídeo. Continuem dançando. Oi, sou eu, a Mika. E hoje estamos no Nail the DIY Studios em Orlando, na Flórida. Essa sigla significa Faça Você Mesmo. E hoje nós vamos construir e fazer arte. Não vejo a hora. Vamos lá. Uau, olha só todas essas coisas. Essas são todas as placas que as pessoas fizeram. E é isso que eu vou fazer hoje. Ah, olha. Essa caixa diz Miau. Ah, será que é algo para guardar biscoitinhos de gatos ou comidinha? E olha só esse aqui. Todos os convidados precisam ser aprovados pelo cachorro. Essa é bem engraçada. Ah, achei umas cores de tintas aqui. Vamos ver quantas cores eles têm. Ah, são muitas. Ah, será que eles têm minhas duas cores preferidas? Vocês sabem quais são? Ah, são o roxo e o amarelo. E elas estão ao lado das cores preferidas do meu melhor amigo Bleep. Azul e laranja. Azul e laranja. Ah, que demais. Nossa. Temos aqui todas as madeiras diferentes que podemos usar para fazer arte. Oh, olha só essa aqui. É bem pequena. Dá para fazer uma placa que diz bem-vindos. Ou, uau, olha só isso. Este retângulo gigante que eu tenho aqui daria uma ótima placa. E dá para escrever muitas palavras nele. Dá para a gente escrever algo do tipo, bem-vindo amigos, aqui temos comida, jogos e diversão. Amamos nossos amigos, bem-vindos. E aqui tem um quadrado. Um, dois, três, quatro lados iguais. Tem um quadrado maior ali. Hum, olha só! Um círculo! Um círculo pequeno e um círculo bem grandão. Hum, qual será que eu escolho? Hum, acho que gostei desse aqui. O quadrado intermediário. É o número 07. Precisamos lembrar disso, 07. Legal, vamos lá! Oi, Margie! Ah, oi, Mika! Oi, como você está? Bem, e você? Eu estou bem. Estou empolgada para criar arte hoje. Que ótimo! E você já escolheu o tamanho? Já, número 07. Perfeito! E você quer acrescentar mais alguma coisa? Ah! É... Ah, talvez esse gancho prateado aqui. Tá bom. Ah, posso também pegar essa gravata borboleta? Para o meu melhor amigo? Com certeza! Olha, já montamos sua estação de trabalho. Está pronta para começar? Tô, vamos nessa! Legal, vamos lá! Isso! Então, bora! Legal! Já temos tudo o que precisamos. Já temos várias tintas legais. Minhas duas cores preferidas. Roxo e amarelo. Ah, olha, essa aqui se chama dente de leão. Que chique! E temos pérola e café com leite. Também temos um rolo de pintura para ajudar a aplicar a tinta. E temos algumas esponjas. Temos ganchos prateados e uma ferramenta elétrica, um grampeador elétrico. E a placa de madeira que eu acabei de escolher. E, na verdade, são quatro pedaços separados. E quando empilhamos eles assim, vira um quadrado muito lindo. E para que esses servem? Então, esses servem para manter os pedaços de madeira presos. Ah, entendi. Faz sentido. E qual é a primeira coisa que precisamos fazer? Bom, o primeiro passo é fazer uma linha de cola em cada um e depois virar eles. Tá bom. Acho que consigo fazer isso. Legal! E agora? Olha só, temos essas linhas aqui e é aqui onde você vai colocar os grampos, beleza? Ah, então as linhas servem como um guia. Exatamente. Primeiro, vamos colocar nossos óculos de segurança. Na verdade, se vamos usar uma ferramenta elétrica, temos que estar seguros. E lembrem-se de só usar um grampeador elétrico acompanhados de um adulto. Uau! Você é muito boa nisso! Será que você consegue? Claro! Legal! Bom, vou seguir as linhas pretas. É nosso guia. Isso aí, trabalhe em equipe. Você é profissional. Muito bem. Isso aí, agora vamos virar o quadrado. Ah! E ficou pronto. Olha só esse quadrado perfeito. Qual é o próximo passo? O próximo passo é levar na lixadeira pra deixar a peça lisinha. Uh, vamos deixar ela lisinha. Vamos lá. Bom, essa daqui é a lixadeira. Tá bom. E o que nós vamos fazer é colocar uma mão aqui e a outra aqui embaixo. Aqui tem o botão de ligar que você precisa apertar. Tá bom. Quando estiver ligada, você vai passar ela por toda a peça até que ela esteja lisa como um papel. Ah, entendi. E por que queremos ela tão lisinha? Ajuda a tinta a grudar na madeira. Ah, legal. Então vamos deixar ela super lisa. Hora de lixar. Agora vamos escolher a cor da sua base. Vamos dar uma olhada no seu decalque. Isso, não vejo a hora de ver. Prontinho, esse é o decalque que fizemos pra você. Uau, olha só isso. Um sorvete de casquinha, um dos meus doces preferidos. E esse é meu nome. E minha faixa. Ah, isso aqui vai ser minha bolsa. E este decalque vai me ajudar a deixar ainda mais parecida com a original. Ah, eu amei. Legal. A cor da base... Será que roxo? Boa. É uma cor ótima. Legal. E é só pintar tudo de roxo? Isso. Basta você colocar em toda a superfície da madeira. Tá bom. Prontinho. E vou usar esse rolo de tinta super legal pra espalhar a tinta na madeira. E você precisa pintar a parte de cima e todas as laterais. Beleza. Agora é só a gente esperar secar. Na verdade, tem um jeito que é mais rápido. Ah, como? Nós vamos usar esse secador aqui. Vocês já devem ter visto isso antes. É pra secar o cabelo. É isso aí. Você vai usar no modo de secar a base. Tá bom. Legal. Já está pronto? Prontinho pra uso. Legal. O modo de secar a base. E vamos secar! Pronto. Tá sequinho. Nossa. Legal. E agora? Tá seco mesmo. Legal. E agora o que vamos fazer é lixar até ficar lisinho de novo pra gente poder aplicar o decalque. Tá bom. Dessa vez eu vou te dar uma lixa de mão pra você conseguir lixar a parte de cima. Demais. Ah, legal. Isso aqui é uma lixa roxa. E ela é bem grossa. Mas é esse papel grosso que vai deixar a madeira lisa. Ei, são os opostos. Grosso e liso. Opa! Grampo de cabelo. Vamos lá. É assim? Isso. É só esfregar pra frente e pra trás na peça inteira. É isso mesmo. Isso. Perfeito. Pronto. Legal. A madeira já tá bem lisinha. Estamos prontas pra aplicar o decalque. Isso. E olha só. Legal. O decalque tem algumas camadas, tá? Vamos começar tirando a primeira camada branca. Ah, é tipo um adesivo gigantesco. Isso. Pronto. Você pega desse lado aqui. Tá bom. E agora vamos centralizar ela na sua placa juntas. Acho que ficou bom. O que você acha? Acho que ficou muito bom. Legal. Agora é só colar ele aqui, ó. Tá bom. E eu vou te dar uma espátula. Uma espátula? Isso. Eu sei o que é isso. Essa é a sua espátula. Tá. O que você vai fazer é passar a espátula em tudo. E viu como ele vai ficando mais escuro? É assim que sabemos que ficou grudado na madeira. Legal. A espátula serve pra tirar todas as bolhas. Isso aí. Legal. Tchau, bolha. Então, agora que ele já tá grudado na madeira, a gente precisa tirar essa camada daqui de cima. Tá vendo? Tá bom. Melhor a gente começar dessa ponta aqui. Ah. E vamos puxando na sua direção, bem devagarzinho. Bem devagarzinho. É meu jeito preferido de viver. Oh, espera. Vem cá, adesivo. Eu consegui. Perfeito. Uau. Já tá ficando legal. Isso aí. Agora estamos prontas pra pintar. Isso. Que legal. Bom, eu vou começar pintando o sorvete. E pra isso, eu vou usar a cor Pérola. Assim vai parecer um sorvete de baunilha, um dos meus favoritos. O que você vai fazer é mergulhar a parte larga da esponja. Essa parte da esponja aqui na tinta. Tá bom. Dá uma olhadinha. Ela tá molhada? Tá. Então tem tinta demais. Ah, não. Então, vamos tirar um pouquinho de tinta e você pode usar o papel ou o prato. Tá, vou tirar um pouco aqui no prato. Isso aí. Olha só agora. Ainda tá molhada? Não. Então tá prontinha. Agora é só dar umas batidinhas com ela. Tá bom. Na peça inteira. Desse jeito? E tudo bem se sujar a parte azul? Tudo bem. Tá bom. É um decalque. Então vamos tirar essa parte azul. Legal. Então, vamos pintar esse sorvete todinho. Prontinho. Perfeito. Agora você já pode colocar a tinta que vai usar pra casquinha. Uh, pra casquinha vou usar o café com leite pra parecer que é de sorvete. Vou tomar muito cuidado porque eu não quero pintar o sorvete que eu já pintei. Mas mesmo que aconteça, sempre dá pra resolver. Ah, olha só. Gostei da positividade, Marge. Olha, a casquinha tá ficando bem apetitosa. É, tá mesmo. Pronto. De qual cor vai pintar o seu nome? Ah, quero pintar o meu nome de amarelo. Boa, eu amei. Legal. Então pode colocar a tinta amarela. Tá bom. Um amarelinho aqui. Parte larga. Tinta, tinta, tinta. É isso aí. Ah, é? Agora tô até parecendo profissional. Bom, vamos ver. Minha faixa é... amarela. Então eu vou usar a mesma cor. Marge! O que foi? Preciso de mais duas cores pra minha bolsa. Verdade. Sabem quais são as cores da minha bolsa? Isso, azul e laranja. Isso aí. Então pode escolher o azul e o laranja que você quer. Tá bom. Aqui embaixo. Ah, essa é boa. E... Hum, essa. Uh. É, vai ficar bem legal. Bom, precisa do outro decalque agora ou não? Ainda não. Tá bom. O que a gente vai fazer depois de tirar esse decalque daqui é colocar esse por cima pra ficar parecendo uma bolsa. Que demais. Então é melhor começar com esse aqui. Pinta, pinta, pinta a bolsa inteirinha. Perfeito? Legal. Dá uma olhadinha agora. Será que tá bom assim ou você quer passar mais uma de mão? Ah, eu acho que tá bom assim. Perfeito. Então vamos secar de novo com o nosso secador. Tá bom. E aí tiramos o decalque. Legal. Vamos nessa. Bom, dessa vez você vai usar o modo decalque e tome muito cuidado porque é muito poderoso. Não queremos que saia tudo voando por aí. Tá bom. Vou tomar cuidado. Lá vamos nós. Uh. Poderoso mesmo. Já secou. Então agora é hora da revelação. Tá bom. Tá pronta? Tô. Então vamos girar ele assim porque precisamos tirar o decalque contra os veios. Ah, tá bom. Sabe o que são os veios? Ah, eu deixo você explicar. Bom, os veios da madeira são essas linhas que nós vemos na madeira. Ah, é mesmo, tá? E se as linhas da madeira estão indo nessa direção, nós puxamos o decalque pra cá. Ah, entendi. Contra os veios. Exatamente. Vamos começar puxando de um canto e aí puxa na sua direção. Puxo pra cá ou pra cá? Pra sua direção. Então, isso. Entendi. Vamos ver como ficou. Uou. Oh, oh. Grudou um pedacinho aqui. Tudo bem, ele pode grudar, ele pode rasgar, não tem problema. Agora vai. Uh. Uou. Tá ficando tão legal. Você foi muito bem. Nossa. Olha só isso. Bom, agora estamos prontas pra colocar o outro decalque pra sua bolsa. É verdade, ainda tem o outro decalque. Eu vou fazer a mesma coisa, vou só tirar a parte de trás. E vamos centralizar o decalque juntos. Tá bom. Deu certo? Acho que tá no jeito. Legal. Legal, pronta? Vamos nessa. Ai, a gente conseguiu. Já tá no jeito pra pintar. Legal. Vou pintar com laranja. Eu acho que ficou muito bom. Legal. E o que eu faço agora? Temos que secar a tinta. Isso. Muito bem. Legal. E qual modo eu uso pra secar? Pode ligar no modo decalque. Faz sentido. Lá vamos nós. Ele é poderoso, hein? É isso aí. Quase saiu tudo voando. Pois é. Você lembra dos veios de madeira? Ah, sim. Precisamos puxar contra os veios. Isso. Então vamos puxar nesta direção? Certo. Legal. Olha só a minha bolsa. A minha bolsa. Ela ficou muito boa. Isso ficou tão legal. Agora eu quero dois ganchos pra usar eles pra pendurar a minha faixa e a minha bolsa. Beleza. Os ganchos estão bem aqui. Tá bom? Pode escolher dois ganchos que você quiser. Legal. Dois ganchos. Ups. Tá bom. Escolhi um. E dois. Bom, agora vamos usar uma furadeira elétrica. Tá bom, então. Então vamos usar os óculos. É isso aí. Segurança sempre. Eu vou fazer furinhos pra gente encaixar os ganchos. E aí você coloca eles no lugar. Combinado? Combinado. Vamos colocar este bem aqui. Tá bom. Legal. Tudo pronto pros ganchos. Legal. Dois furinhos. Lá vamos nós. É só ir girando eles, né? Correto. Quase lá. Prontinho. Boa. Terminamos. Nossa. Olha essa placa. Eu amei muito ela. Obrigada, Margie, por ter me ajudado a criar essa placa linda da Mika. Não precisa agradecer, não. Então, a gente se vê por aí. Isso. É isso aí. Até a próxima vez. Até mais, então. E obrigada de novo. Tchau. Nossa, como foi divertido fazer essa placa muito legal e escrito Mika. Hoje eu pude construir a placa, aí lixar e pintar ela toda. Arte é muito legal. Valeu por brincarem comigo. Bom, este é o final deste vídeo. Mas se vocês quiserem ver mais os meus vídeos, é só vocês procurarem pelo meu nome. Vamos soletrar meu nome comigo? Legal. Ah, podemos soletrar aqui mesmo na placa. Prontos? M-E-E-K-A-H. Mika! Bom, até o próximo vídeo. Tchau! E aí, sou eu, Bleep. E hoje estamos em Sambang Aluguel Divertido em Las Vegas, Nevada. E eu estou tão empolgado, porque vamos aprender sobre vários tipos de veículos. Que vão bem, bem rápido. E, com sorte, talvez podemos até dirigir. Vamos lá. Vamos explorar. Uau, olha esse lugar. E aí, Bleep? Uai, qual seu nome? É Matt, prazer em te conhecê-lo. Prazer em conhecê-lo. Uau, que veículo é esse que está mexendo? Esse aqui é um bug de areia. Uau, um bug de areia? Ei, por que esse nome? Porque esse veículo é feito especialmente para areia, para morros, colinas e polos. Uau, eu amo morros, colinas e polos. Esse veículo é demais. Uau, e olha só. Ele tem a roda e o pneu bem grandes. É, e você viu? Esse pneu tem vários sulcos bem grandes que se agarram na areia e na terra para conseguir andar bem rápido nesses morros, colinas e polos. E tem amortecedores. Uau, ei, olha só. Também é da minha cor favorita. Uma delas, é claro. Laranja? Ah, mas Matt, parece diferente de um carro normal, né? Dá pra ver tudo nele. É assim de propósito. Pra que a jaula te proteja e pra você se divertir. Bem, é sempre bom ficar seguro enquanto se diverte. Uau, e olha isso. Esse é um motor. Uau, é tão grande. Parece que esse bug de areia anda bem rápido. Esses bugs chegam até uns 60 km por hora na areia. Uau, 60 km por hora na areia? É muito rápido. Bem, eu queria andar num desses bugs. Bem, você quer ir lá no deserto experimentar? Eu posso? Ia ser demais. Uau, olha esse lugar. É tão grande. E tem muita areia e sol. Matt, onde estamos? No deserto de Mojave. Uau, o deserto de Mojave. Que demais. Tem bastante areia aqui. E parece que tem vários morros de areia. E areia pra todo lugar, na verdade. É, esses morros são dunas de areia. Oh, dunas de areia. Foi alguém que fez? Não, é a natureza. Vento e areia. Oh, isso é demais. Espera um pouco. Duna de areia? Bug de areia? A gente vai poder andar nas dunas de areia? Hoje é só você. Que demais. Eu tô tão empolgado pra andar em uma duna de areia e dirigir um bug. Uau, 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 uau. Uau, uau, uau. Uau, 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 uau. Uau, 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 uau. Mas, Matt. E aquele veículo ali? Esse que tá aqui? É. Esse aqui é um UTV. Um veículo de utilidade. Uau, um UTV. Que demais. Parece um bug de areia. Olha, ele tem quatro rodas. Uma, duas, três, quatro. Mas não dá pra ver dentro. E ele é meio diferente. Mas também tem um desses. É uma jaula, igual a do bug de areia. Ah, legal. Uma jaula. É boa e segura. Mas, Matt. O que é isso aqui atrás? Um porta-malas? Uma caçamba, tipo de caminhão. Uau, é bem prático, então. Acho que se estiver na fazenda e precisar levar ferramentas, você usa caçamba. É. Isso é bem legal. Oh. Ei, e olha só. Tem um outro veículo aqui. Oh. Uau. Esse aqui é nosso ATV. Um veículo de todos os terrenos. ATV. Veículo de todos os terrenos. Haha, incrível. Uau. Ele é bem menor que os outros, não é? Uhum. Parece ser bem rápido. E tem quatro rodas. Mas, Matt, ele não tem um volante. Não tem volante. Esse aqui é o guidom. Uau. Igual uma motocicleta ou uma bicicleta. Parece ser bem legal, mas eu quero andar no bug de areia nas dunas. Eu também estou empolgado porque tem uma das minhas cores favoritas. Laranja. Certo, Matt. Acho que eu já estou pronto para começar, mas qual a primeira coisa que eu preciso saber antes de começar a dirigir? A primeira regra para dirigir o bug é a segurança sempre. Segurança primeiro. Ok. Eu quero estar seguro, então. Qual a primeira coisa que eu preciso? Então, vamos entrar no bug e você vai colocar o cinto. Ok. Cinto de segurança. Certo. Então, a primeira coisa é colocar esse cinto. Legal. Isso. Uau. E essa fivela aqui vai ligar os dois cintos. Uau. Certo. Estou amarrado. Qual a próxima coisa? Agora, no bug de areia, vamos prender as mãos. Isso aqui ajuda a manter sua mão sempre para dentro. Certo. Tá bom. Vamos lá. Ótimo. Tá, mas como eu dirijo o bug de areia? Bem, esse bug é automático, tipo um carro. Uh, então onde fica a chave? Mas ela não tem chave. Só tem um interruptor e um botão. Certo. Então, quando estiver pronto, põe o interruptor para cima, aperta esse botão e pronto. Tá bom. Estou pronto para ir. Primeiro, vamos colocar seu capacete, tá bom? Tá bom. Vou pôr o capacete. Uhul. Certo. Pus o capacete. Certo. Agora vê se ele está firme. Puxa essa alça pela voltinha. Perfeito. E os óculos, certo? Vamos pôr os óculos para não entrar areia nos nossos olhos. Parece que estou pronto para ir. Certo. Divirta-se, Blippi. Uhul. Te vejo logo. E os óculos para não entrar. E os óculos para não entrar. Uau! Isso foi demais! Você foi ótimo! É! Quer tentar no ATV agora? É! Vamos lá! Vamos ajeitar ele! Certo! Nesse aqui é um pouco mais fácil que o bug pra ligar Então tem uma chave bem ali, vai e gira ela pra mim Tá bom Chave ligada, certo Agora com esse dedão aperta aquele botão ali, por favor Esse daqui? Certo Uau! E onde fica o acelerador? Aí, onde tá o seu dedão, esse é o acelerador Tá bom! Vamos lá! E aí? E aí? Uau! Isso foi demais! Você foi ótimo! Uau! Isso foi tão legal! Bem, andamos no bug de areia e no ATV! Quer andar no ATV? Quero! Certo! Não esqueça do cinto, igual ao carro! Vamos lá! E esse aqui é como o ATV! Gira a chave pra direita e ele vai ligar! Ok! Divirta-se! Vamos lá! Tchauzinho! 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 Uou, você ouviu isso? Sabe que tipo de veículo faz esse som? É um caminhão ou um carro Ei, na próxima música vamos dançar como se a gente estivesse dirigindo um carro Acelera, acelera Bora ao freio, bora ao freio Escuta o motor, escuta o motor Faz um zerinho, faz um zerinho Pega o volante, pega o volante Segura firme, acelera o bug De dia e de noite Quando o carro anda rápido, pisa fundo e acelera Se algo aparece a sua frente, se quer parar, aperta o freio Tá beleza, tá ok, olhe pro lado de cada vez Uma mão no nove, uma mão no um Vamos dirigir e ouvir o futuro Acelera, acelera Agora ao freio, agora ao freio Escuta o motor, escuta o motor Faz um zerinho, faz um zerinho Pega o volante, pega o volante Segura firme, segura firme Beleza, tá ok, vamos seguindo no nosso ritmo Uma mão no dez, outra no dois Dirigir agora e parar depois Acelera, acelera Acorda o freio, acorda o freio Escuta o motor, escuta o motor Faz um zerinho, faz um zerinho Pega o volante, pega o volante Segura firme, segura firme Acelera o burgui, acelera o burgui De dia e de noite, dia e de noite Nossa, dirigimos bastante! Uau, isso foi demais! Eu me diverti tanto com você aqui no Sunbug em Las Vegas, Nevada E nós aprendemos tanto juntos Aprendemos sobre os AVTs, UTVs e bugs de areia Bem, esse é o fim desse vídeo Mas, se quiser ver mais dos meus vídeos Você só precisa procurar pelo meu nome Ei, quer soletrar ele comigo? Tá bom! B-L-I-P-P-I! Blipe! Bom trabalho! Bem, te vejo em breve Vamos acelerar! Hehehe! Sou eu, Blipe! E olha ali atrás! Uau! É azul e amarelo! Um avião! Yeah! Você gostou da minha imitação de avião? Uhu! Eu curto muito aviões Mas, hey! Hoje estamos no Museu do Voo em Seattle, Washington E hoje você e eu vamos aprender sobre aviões! Yeah! Venha! Oh! Olá! Haha! Bem-vindo à Companhia Aérea do Blipe! Para onde é o seu voo? Uau! Esse parece ser um ótimo lugar! Você vai a trabalho ou passeio? Haha! Legal! Certo! Ahn... Vamos ver! Eu já fiz o cadastro! Você tem bagagem? Haha! Ok! Perfeito! Uh! Obrigado! Haha! Ok! Vamos colocar a mochila na balança! Pronto! Parece que sua mochila está no peso certo! Então vou colocar ela na esteira rolante! Ok! Haha! Bom! Tenha um bom voo! Mas espera aí! Acho que isso vai ser legal! Eu posso ir junto? Haha! Perfeito! Legal! Haha! Prontinho! Eu também tenho uma passagem! Ok! Vou dar a volta! Eu estou muito ansioso para viajar com você! Haha! Ei! Vamos passar pela segurança, certo? Haha! Oh! Ouviu isso? Oh! Acho que estou com alguma coisa que não pode passar aqui! Oh! Já sei o que é! É o meu celular! Haha! Certo! Vou deixá-lo aqui! Haha! Venha! Certo! Prontinho! Haha! Perfeito! Vamos! Uau! Olha só o avião! Uau! Olha a fuselagem! A cabine! A cauda ali atrás! Uau! Nosso voo vai ser muito legal! Bom! Eu vou deixar minha mochila aqui! Fica aí, mochila! Haha! Uau! Olha isso! É! Um caminhão de combustível! Uau! Saca só! Combustível! Haha! Certo! Vamos pegar a mangueira e garantir que o avião tenha bastante combustível! Pronto! Vamos encaixar! Uau! Perfeito! Encheu! Certo! Vamos voltar! Ok! Agora que o avião está abastecido, nós podemos nos sentar! Ok! Primeiro, vamos colocar o cinto! Bem assim! Ok! Agora, vamos ouvir as primeiras instruções de voo! Hahaha! Obrigado por viajar com a companhia aérea do Bleep! Respeite os corredores e atenção às saídas de emergência! Coloquem os cintos e certifiquem-se de apertar bem! E se você precisar de máscara de ar, elas cairão sobre você! Certo! Agora que já ouvimos as instruções e os passageiros estão prontos, acho que é hora de pilotar o avião! Hahaha! Uau! Saca só! Uau! Uau! São muitos visores e botões! Uau! Prepare-se! Vamos lá! Uau! Hahaha! Yeah! Uau! Saca só! Olha só aquele avião! É tão grande! Hehe! Eu sou muito menor do que esse avião! E você está vendo isso aqui? É! Isso se chama... Asa! Muitos aviões têm duas asas nas laterais, mas nem todos eles! Haha! Alguns têm mais! Uau! E olha aquilo! Olha o corpo do avião é chamado de... Fuzelagem! Uau! Este avião é usado para que as pessoas entrem nele e se transportem de um lugar para o outro lugar, assim como um carro, ou um barco, ou uma bicicleta, mas bem mais rápido! Mas rei, lembra que eu disse que o avião é grande? Aqui! Venha comigo! Eu quero mostrar um outro avião pra você! E esse não é tão grande! Uau! Lembra que eu disse que aquele avião é grande? Olha este aqui! Uau! É! Este aqui é pequeno! Bem, é pequeno comparado àquele avião, mas é claro que há aviões menores que esse! Mas rei, quais cores você vê nele? É! Vermelho, branco e azul! Hehehe! Uhul! Uau! Uau! E que forma é aquela? Oh! É! Parece com uma estrela! Uau! Aposto que este avião viaja bem rápido! Uau! Uau! Saca só! Este motor é apenas parte de um avião! É, mas está faltando a proteção em volta dele! Uau! Ele é tão grande! Olha como ele é grande comparado a mim! Você viu quantas peças ele tem? São muitos cabos e tubos e... Ah! Tis! E o ar entra por aqui e é comprimido, fogo e... BOOM! Uau! Olha que grandes estes pneus! E existem dois pneus ali! É, estamos na frente do avião, então vamos até ali atrás para ver quantos pneus tem ali! Uau! Está vendo? Uau! Tem muitos outros pneus aqui atrás! Uau! E este avião deve ser muito pesado! É, acho que é por isso que ele tem tantos pneus! Uau! E olha como a asa é grande! Se estivesse chovendo, eu não iria me molhar aqui embaixo! Uau! Saca só aquele avião! Aposto que ele vai bem rápido! Ei! De qual cor que é este avião? É, isso mesmo! Ele é azul! Com algumas partes amarelas! Haha! Muito bem! Uau! Olha só um outro avião bem grande! Uau! Você sabe que cores são essas? É, é branco, vermelho e cinza! Vamos encontrar outras cores! Uau! Olha só este avião! Você viu algo diferente nele? É! Ele tem duas asas aqui! E mais duas do outro lado! É, ele tem dois pares de asas! Isso é muito legal! Mas, rei, viemos pra aprender a cor dele! Haha! Qual a cor deste avião? É, muito bem! É da cor verde! Parabéns! Hahaha! Tudo é tão pequeno quando estamos no avião Voando a muitos metros acima do chão Eu ouço o motor olhando na janela Venha voar comigo Bem alto no céu E pelas nuvens atravessar Venha voar comigo Seja noite ou dia O avião vai nos levar Nós vamos voar Yeah! Yeah! Nós vamos voar Yeah! Pega o passaporte E sua bagagem tá na hora De partir Fecha o cinto Vamos decolar É tão bom estar aqui Eu ouço o motor Olhando na janela Venha voar comigo Bem alto no céu E pelas nuvens atravessar Venha voar comigo Seja noite ou dia O avião vai nos levar Nós vamos voar Nós vamos voar Yeah!! Yeah!!! Yeah!!! Nós vamos voar Uau! Foi muito legal aprender sobre aviões com você! Hoje, no Museu do Voo, em Seattle, Washington! Você gosta de aviões? É! Eu também! Eles são incríveis e voam bem alto no céu! E tem aviões pequenos e bem grandes! Bom, chegamos ao final do vídeo! Mas se quiser ver outros vídeos meus, você só precisa procurar pelo meu nome! Você quer soletrar meu nome comigo? B-L-I-P-P-I! Plippi! Muito bem! Bom, até a próxima! Tchau! Ei! Sou eu, Blippi! E eu acabei de fazer vários convites pra uma festa semana que vem! Eu estou muito empolgado! E empolgado porque eu vou fazer uma janta bem gostosa! E adivinha só o que eu vou fazer? Vou dar uma dica! Hum! Tem muita cobertura! E pode ser grandona para várias pessoas dividirem! Hum! Hehehe! Isso mesmo! Vou fazer uma festa da pizza! E eu sei o lugar perfeito pra aprender a fazer pizza! A pizzaria do Olho! Vamos! Isso vai ser tão legal! Legal! Te vejo lá! Ei! Sou eu, Blippi! E hoje estamos numa cozinha de pizzaria de verdade! Hehehe! Nós vamos aprender a fazer pizza! Estou tão empolgado! Mas antes de começar, vamos colocar as luvas! Vamos lá! Uhuhu! Uma! E vou colocar a outra! Haha! Vamos lá! Pronto! Colocamos as luvas e agora estamos prontos pra fazer pizza! Vamos! Oi! Qual o seu nome? Oi! Meu nome é Michael! Oi, Michael! Você pode nos ensinar a fazer pizza? Sim, posso! Eu vou ensinar a fazer pizza! Ah, tá bom! A primeira coisa tem que pegar a espátula! Legal! Farinha e essa é a massa, tá bom? Ué! Beleza! Você precisa colocar um pouco de farinha em cima, pega a massa e coloca de volta na farinha, tá bom? Certo! Depois disso, joga uma farinha na mesa, você empurra a massa pra tirar o ar dela! Uou! Tá bem! E depois você precisa fazer a forma e empurrar! Legal! E começa a dar a forma! Uou! Estica tanto e parece grudenta! É, dá a forma, você faz a forma dela! E quando estiver quase pronto, você coloca aqui de volta! Uou! Você é muito bom em fazer pizza, Michael! E depois a gente coloca o molho de tomate! Aqui tá o molho de tomate! Uou! Olha só! Uma colher! Coloca bem aqui! Uou! Depois disso a gente coloca o queijo! Tá bom! Queijo! Esse aqui é queijo parmesão! Queijo parmesão! É tão bom! E esse aqui é mussarela! Hum! Gostoso! Uou! E depois? E manjericão fresco! Manjericão fresco! Uou! Corte em pedacinhos! Gostoso! E distribui bem! Uou! Desse jeito! Hum! Hum! E depois a gente coloca tomates! Hum! Hum! Tomates! Hum! 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 Tá bom! Agora a pizza tá pronta pro forno! Hum! 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 Essa pizza parece tão gostosa! Hum! Essa pizza vai pro forno! É! Agora... Quer fazer uma? É! Quero! Posso fazer uma também? Tá bom! Vamos lá! Aqui tá a farinha! Pega a farinha! Coloca em cima! Uou! Pega como espátula! Tá! Pega ela! Vamos lá! Coloca na farinha! Vou colocar na farinha? Brincando com a massa! Que grudenta! Vamos lá! Então eu... Pega ela de novo! Pega ela! E empurra pra tirar o ar! Isso! Ok! Vamos empurrar e tirar o ar e as bolhas da massa da pizza! Uou! Uou! Ela estica! Que bobinho! Ok! Vamos lá! Empurrando todas as bolhas! Desse jeito! Tá! Vamos indo! Vai! Continuando! Continuando e empurrando! Muito bom! Desse jeito! É! Você pode puxar um pouco! Tá! Mais! Vamos lá! Uou! Já tá parecendo uma pizza! Uou! É bem mais difícil do que parece! É! Legal! Vamos lá! Mais! Um pouquinho mais aqui! Você é bom nisso! Muito bom! Desse jeito! Pode colocar o tomate agora! Pode pôr você! Olha isso! Esse realmente é um molho de tomate bem gostoso! Uou! Tá bom! Agora vamos colocar o molho em cima da pizza! Vamos lá! Uou! E depois vamos espalhar tudo! Certo? Queijo parmesão! Legal! Agora tem o queijo parmesão! Tão gostoso! Uou! Coloca um pouco aqui! E o queijo mussarela! Temos a mozzarella! Uou! Uou! Esse queijo é bem legal! Porque ele tem várias formas! Você sabe que tipo de mussarela é essa aqui? É isso mesmo! É um triângulo! Ok! Então eu vou colocar esses triângulos e quadrados! E mais quadrados! Mais quadrados! Mais quadrados! Uou! Tá bom! Agora então você põe um pouco de manjericão aqui! Um pouco de manjericão! O manjericão tá fresquinho! Manjericão fresco! Uou! Uou! Que tantão! Percebi! E azeite de oliva! E um pouquinho de azeite em cima! Uou! Que bobo! Essa é a pizza marguerita! Pode colocar tomate também! Tá bom! Vamos colocar uns tomatinhos! Já estão na metade e são uma delícia! Vamos por em cima! E agora a pizza tá quase pronta pro forno! É isso aí! Demais! Eu disse! É muito fácil! Muito obrigado por me ensinar a fazer uma pizza! E muito obrigado a me ajudar a fazer uma pizza bem gostosa! Bom trabalho! Agora vamos colocar essas pizzas no forno! Vamos lá! Agora você mexe um pouco pra não ficar preso aqui e... Coloca no forno! O forno é muito quente! Não vejo a hora de ficar pronto! Vamos colocar a outra pizza lá também! Deixa eu colocar a outra! É a mesma coisa! Desse jeito! Com a cobertura em ordem! Uou! Uou! Olha só! É isso aí! Tem muito fogo dentro do forno de pizza! É muito, muito quente! E ajuda a assar a pizza! Deixa assim e fica uns 40 segundos assim e depois a gente gira a pizza, tá bom? Uou! Uou! Já que agora tudo que podemos fazer é esperar a pizza ficar pronta... Vou fazer uma dança da pizza! Vamos lá! Que bobo! Tá! Parece que a pizza está quase pronta! Vamos ver! Uou! Uou! Tá quase pronta! Tá quase pronta! Nossa pizza era bem pequena! Mas porque a massa tem farinha e fermento, quando ela fica quente, a massa começa a crescer e vira uma deliciosa pizza! Hehehe! Foi muito legal aprender a fazer pizza na pizzaria! Elas estavam deliciosas! Ei! Você sabia que a pizza veio primeiro da Itália? Hehehe! E eu fiquei com vontade de aprender a falar italiano! Então, eu convidei a minha amiga Francesca pra vir aqui! Acho que ela chegou! Oi! Oi, Blippi! Oi, Francesca! Eu tô animado pra aprender italiano! Aprendemos a fazer pizza! Você pode ensinar italiano pra gente? Sim, certo! Uou! Isso foi italiano! E eu disse, é claro! Uh! Eu tô animado pra aprender! Vamos! Hehehe! Isso vai ser tão legal! Então, primeiro, vamos aprender os números! Tá bom! Vamos contar até os cinco juntos! Tá! Vamos lá! Zero! 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 Hehehe! Uno! 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 Doe! Doe! Dois! Uh! Três! 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 Quatro! Quatro! Uh! Que é o quatro? Cinque! Cinque! Uou! Cinco! Uou! Conseguimos! Contamos até cinco! Certo! Conseguimos contar até cinco em italiano! Que tal aprender a dizer as cores? Rosso! Rosso! Vermelho! Verde! 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 Uh! Giallo! Giallo! Amarelo! Amarelo! E as suas cores favoritas? Laranja e azul! Sim! Arancione! Arancione! Laranja! Laranja! E blue! Blue? Azul! Azul! Uh! Isso foi demais! Mas eu ainda tô com um pouco de fome! Hum! E se você ensinar algumas comidas pra gente? Ok! Então... Tipo! Tipo! Comida! Uh! Água! 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 Pané! Pané! Pão! Torta! Torta! Bolo! Bolo! Eu adoro bolo! Ainda mais de aniversário! Você também gosta de bolo? Legal! Pizza! 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 Bem, essa foi bem fácil! Obrigado por ensinar italiano pra gente, Francesca! De nada, Blippi! Ei! Quer fazer a dança da pizza com a gente? É claro! E vocês podem dançar também! Vamos lá! Estou animado em fazer a dança da pizza com vocês! Tá? Levantem-se e dancem com a gente! Vem pra minha cozinha! Vou servir algo gostoso! Com muito molho e muito queijo vai ficar cremoso! A boca vai encher de água com o que eu vou fazer! Porque um pedacinho da Itália é o que vamos comer! Pegue a massa, enrole ela! E jogue bem pro alto! Pegue uma colher de molho e espalhe pra todo lado! Não esqueça a cobertura! Queijo extra é bem legal! Abra bem sua boca e dê uma mordida sem igual! Isso foi demais! Bom trabalho! Foi tão legal, Blippi! Obrigada por me chamar! Foi muito legal que você veio! E obrigado por dançar e aprender com a gente! Tchau, Francesca! Tchau, pessoal! Tchau, Blippi! Isso foi demais! Nós aprendemos tanto hoje! Como fazer pizza e falar italiano! Isso foi demais! Bem, esse é o fim desse vídeo! Mas se quiser ver mais dos meus vídeos, você só precisa procurar pelo meu nome! Ei! Quer soletrar meu nome comigo? Ok! Vamos juntos! B-L-I-P-P-I! Blippi! Isso mesmo! Bom, te vejo em breve! Uhul! Ei! Sou eu, Blippi! E olha só onde estamos! Hoje viemos ao Woodland Park Zoo, um zoológico em Seattle, Washington! Você já foi a um zoológico? É! Muito legal! Tem animais grandes, animais pequenos, e até insetos aqui! Hehehe! Estou bem animado! Vamos lá! Uau! Vamos conhecer o habitat! Isso é demais! Oh! Olha isso! Uhul! Isso é petisco para animais! Yum! Ok! Vamos colocar de volta aqui! Uau! Isso é alimento dos animais! É isso que eles comem diariamente! E é! Olha só! Vamos colocar aqui! É! A gente joga essa farinha bem aqui! Mexe um pouquinho! E é isso que os animais costumam comer todo dia! Ok! Vamos deixar isso aqui de novo! Mas, hey! Você viu o que tem aqui no chão? Uau! Parece uma pena! Deve ser de algum animal que está neste habitat! Hum! É! Pena! Aves tem penas! Está vendo? Ela é cor de rosa! Uau! Você sabe qual animal, ave, é de cor rosa? É! Flamingos! Ok! Vamos deixar a pena bem aqui! E então, pegar os petiscos e vamos ver se encontramos os flamingos! Oh! Hey! É o John! Hey! Oh, Bleep! Como vai? Tudo bem! Bem-vindo à área dos flamingos! Obrigado! O que está fazendo? Eu estou limpando aqui! E... Ali estão os flamingos! Uau! Você viu os flamingos? Uau! Será que nós podemos chegar mais perto? Claro! Vai lá! Legal! Uau! Uau! Ei! Vamos chegar mais perto dos flamingos! Uau! Olá, flamingos! Ei! Uau! Estes flamingos são muito lindos! Uau! Você sabia que quando os flamingos nascem... Eles são mais brancos? É! Cinza! É, cinza com branco! E depois, quando eles crescem, eles mudam para a cor de rosa! E isso porque a comida deles tem muita cor rosa! Uau! Isso é bem legal! Você viu como as pernas são grandes? Uau! Uau! São bem compridas! Em um flamingo adulto, as pernas são maiores do que o resto do corpo! Uau! Isso é bem estranho! Ei! E você viu como as pernas dobram para trás? É! Em humanos, elas dobram para frente! Mas em flamingos, elas dobram para trás! É tipo assim... Uau! Que joelhos flexíveis! Haha! Mas ei! Outra coisa muito legal! Está vendo aquelas áreas bem no meio de cada perna? É! Que parecem joelhos! Aquilo é, na verdade, o tornozelo deles! Uau! Que demais! Mas eu acho que podemos jogar os petiscos na água! E ver se os flamingos vêm! Ok! Certo! Lá vai! É o show dos animais embaixadores! Uau! Outro animalzinho lindo! Esse lugar é demais! Ei! Qual o seu nome? Ah! É Suzy! Ah! Muito prazer! E quem é esse? Esse é o Harry! E ele é um gambá listrado! Uau! Gambá listrado! É! Ele é preto e branco! Por que são assim? As listras servem para avisar os predadores que ele é um gambá! E se eles já sentiram spray de gambá, com certeza não vão querer sentir de novo! Ah! Sim! Espera! Você disse spray! É aquele cheiro que todos dizem que os gambás têm? Isso mesmo, sim! Isso mesmo, sim! É um cheiro bem forte e é impossível de confundir se você já sentiu e com certeza não vai querer sentir de novo! Ah, sim! E pra que serve esse cheiro? É uma forma de proteção! Se ele se sentir ameaçado, a primeira coisa que o Harry vai fazer é se apoiar nas patinhas e se inclinar para frente e dizer, ei, não mexe comigo, eu vou soltar um pum em você! E se um gambá fizer isso, ele pode soltar um spray! Oh! Parece que o Harry tem força nas patinhas da frente! Haha! Que legal! O que está comendo? Hoje ele está comendo insetos! Ele come bichinhos e legumes, frutas... Ele come carne também! Uau! Que carinha legal! Eu adorei isso! Hahaha! Uau! Olha ali! Haha! Um outro animalzinho lindo! Uau! Este é o Eduardo! Oi, Eduardo! Uau! Eduardo é um tipo de tatu bola! Uau! E parece que ele está comendo insetos! Deve estar gostoso! Para ele! Haha! Eu até consegui permissão para entrar! Mas eu acho que provavelmente ele vai querer brincar com o meu tênis por causa do cheiro! Então eu vou entrar para ver o que ele faz! Olá! Ei! Como vai? Uau! Você viu? Uau! Ele tem uma concha bem dura! É! Esse tipo de tatu consegue se fechar em uma bola! Mas ele não vai fazer isso agora porque é um mecanismo de defesa! É! Ele está bem confortável agora! Haha! Ei! Você viu como ele está curioso? Uau! Que bonitinho! E as unhas dele são bem grandes! E ele tem uns pelinhos brancos debaixo do corpo! Hahaha! Uau! Olha que bonitinho! Uau! Saca só! Olha! É um falcão! Mas peraí! Quem é você? Meu nome é Lindsay e eu cuido dos animais embaixadores! Uau! E qual é o nome do falcão? Esse é o Sisko e ele tem 32 anos de idade! Uau! Sisko! Ele é tão lindo! Uau! E olha as asas! Ele tem asas grandes ou pequenas, finas? Ele tem asas bem grandes que são boas para planar, mas não tão boas para mergulhar! Uau! Uau! Eles vivem sozinhos ou em bandos? Esse tipo de falcão é especial porque ele vive em grupos com outros falcões! Muitas aves de rapina vivem sozinhas! Uau! Eu gostei dos olhos dele! Eles enxergam bem! Os falcões e outras aves de rapina têm olhos muito bons! Mas que legal! Eu gostei do bico! Olha lá! Ele parece afiado! Posso chegar mais perto dele? Pode! Uau! Olha só o Sisko! Uau! Uau! Que imponente! Uau! Ei, Sisko! Uau! Uau! Um outro animalzinho lindo! Uau! Esta é uma coruja buraqueira! Uau! Qual o nome dele? Esse é o Papu! Uau! Muito prazer, Papu! Eu sou o Blippi! Você viu os olhos dele? São grandes e amarelos! Uau! As corujas também enxergam bem? Elas têm uma ótima visão! Uau! O Papu é bem pequeno! Ele é um bebê? Não! Ele já é um adulto! Uau! E ele é como outras corujas que saem à noite pra achar comida? Bom, tem corujas noturnas que ficam acordadas à noite! Mas Papu é diurno! Ele gosta mais do dia! Uau! Que legal! O Papu é tão lindinho! Uau! Eu queria encostar nele pra sentir, mas não vou não! Eu posso chegar mais perto? Claro! Uau! Saca só! Esta é a Ana Ri! É! Ela é tão linda! Uau! Você viu a linguinha dela pra fora? É! Ela coloca a língua pra fora de vez em quando para cheirar! Não é estranho? Nós usamos o nariz para cheirar? Mas ela usa a língua para cheirar! E ela é um tipo de cobra chamada jiboia! Uau! Olha só como ela se enrola nos galhos da árvore! Uau! Olá! Uau! Parece que ela está curtindo o dia! Uau! Ela é enorme! Ela tem mais ou menos sete pés de tamanho! É! Mais ou menos 2.3 metros! Uau! É! Mas ela fica ainda maior! Ela fica bem grande assim! Uau! Yeah! Ela pode chegar até 12 pés! É mais ou menos 4 metros! Uau! Ela é tão... Legal! Uau! Uau! Saca só! Essa é a Blue e é um lagarto de língua azul! Uau! Ele até parece uma cobra, não parece? Uma cobra com pernas! Hehehe! Mas não é! É um tipo de lagarto! Uau! Ela é muito estilosa! Uau! Viu a língua dela? É! É da cor azul! Hehehe! Faz sentido! Acho que os predadores pensam que a língua é venenosa! Hehehe! E você viu as orelhas? Uau! Aposto que ela ouve muito bem! Hehehe! Uau! Ei! Como vai você? Tá curtindo o dia? Hehehe! Uau! Uau! Olha! Essa é a Touch! E esse é o Carlo! Uau! Que lindinhos! Hey! São duas tartarugas egípcias! É! Eu achei que as tartarugas eram bem grandes! Mas estas vão ficar deste tamanho! Uau! Aonde vocês vão? Elas devem estar com fome! Ha! Elas costumam viver no deserto! É! Uau! E faz sentido! Porque são tartarugas egípcias! Uau! Olha! Uma seguindo a outra! Uau! Que legal! Ha! Ha! Uau! Oi, pinguim! Hey! Você viu aquilo? Era um pinguim nadando! Uau! Não foi divertido visitar o zoológico de Woodland in Seattle, Washington hoje? Hehehe! Eu me diverti muito conhecendo todos esses animais! E hey! Qual o seu animal favorito? Uau! Que animal legal! Bom, chegamos ao final deste vídeo! Mas se quiser assistir a outros vídeos meus, é só você procurar pelo meu nome! Quer soletrar meu nome comigo? B-L-I-P-P-I! Blippi! Muito bem! Bom, até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Hey! Sou eu, Blippi! E olhe onde estamos! É, hoje estamos na pista de esqui Leavenworth, em Leavenworth, Washington! Hu 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 hu! Está um lindo dia de inverno hoje! E você e eu vamos nos divertir muito na neve! Vem comigo! Hu 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 hu! Isso foi muito legal! Hu 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 hu! Oh, você viu o que eu fiz? É, eu desci nesta câmara de ar por aquela colina! Mas não era uma colina tão grande! Mas ei, por aqui tem colinas maiores! E precisamos de um equipamento para nos levar até lá! Assim, não precisamos caminhar até lá em cima! Eu vou mostrar mais tarde! Mas antes... Isso é uma câmara de ar! Uau! Esta câmara de ar tem uma cobertura vermelha nela! Uau! É para proteger a câmara! A câmara de ar é da cor preta e feita de borracha! Viu? E aqui... Tem uma coleira nela! E essa argola é onde o gancho encaixa! E depois é só puxar... Para subir a colina! Hu hu! Uau! Vamos ver como funciona! Ok! Saca só! Esta máquina aqui tem os cabos aqui, tem as engrenagens... Vem ver de perto! Uau! Olha as engrenagens! Girando rápido! E é isso que dá toda a energia e potência para que os ganchos... Como este... Levem a câmara de ar e a pessoa até o topo da colina! Certo? Vamos encaixar em um e ver como a câmara de ar sobe! Certo! Vamos jogar um jogo! Vamos contar quantas câmaras de ar tem aqui, beleza? Beleza? Uma! Duas! Três! Quatro câmaras! É isso aí! Muito bem! Nós contamos as quatro câmaras! Agora eu tenho outro jogo! E este aqui é bem simples! Qual é a forma desta câmara de ar? Não é um quadrado! Seria um triângulo? Não! É a mesma forma de um pneu! É! É um círculo! Uhul! Parabéns! Hehehe! Saca só! Olha só isso aqui! É uma esteira preta de borracha! E ela é bem pesada! Isso é um tapete cinza! É! Igual aos tapetes que você tem em casa! É! E a esteira e o tapete são colocados no caminho da câmara de ar para diminuir a velocidade! Porque senão, você pode ir rápido demais e dar um pulo muito alto! Hehehe! Venha! Preparar? No avó! No avó! Hehehe! Você viu como eu estava rápido? Haha, foi irado! Uau, saca só! Olha que veículo legal este aqui! O mais legal das pistas de esqui é que elas têm esses veículos incríveis para cuidar do lugar! Uau, vamos ver! Uau! Está vendo isso? É, isso é uma esteira! É, este veículo tem esteiras! Interessante! A maioria tem rodas e pneus, mas não este aqui! Este tem esteiras que entram fundo na neve assim! E não, ele não fica escorregando! Haha, vamos ver como é! Uuuu! Ou não, para trás! Yeah! Tchau! 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 Uau! Saca só! Você está vendo isso? É! É uma bicicleta! Mas não é estranho andar de bicicleta na neve? É, normalmente andamos de bicicleta no quintal, na terra ou no asfalto, mas saca só! Está vendo só esses pneus? É! Eles são grandes e largos! Uau! É bem maior do que os pneus de bicicletas comuns. É, esses são chamados de pneus gordos. E eles... eles conseguem prender melhor na neve, para que então não escorreguem. Uau! Esta bike é muito irada! Vamos detonar! Música Uau, isso é neve E ela é muito gelada Agora que o frio chegou Pegue sua touca e luvas E beba um delicioso chocolate quente Uau, desculpe-me Olha quanta neve tem lá fora Isso é muito legal Pegue a sua prancha para surfar Lá vou eu! Chegou o inverno e já vai esfriar Então se agasale para não congelar Brincar na neve é muito legal Com nossos amigos em um dia especial O frio já chegou Vamos pegar o nosso equipamento de neve Olha quanta neve no chão Mas eu já sei o que fazer Com uma moto especial de neve Podemos nos locomover Chegou o inverno e já vai esfriar Então se agasale para não congelar Brincar na neve é muito legal Brincar na neve é muito legal Com nossos amigos em um dia especial O frio já chegou O frio já chegou O frio já chegou O frio já chegou Uau, foi muito divertido brincar na neve com você hoje! Uau, eu adoro as estações do ano! Yep, e o inverno é uma estação do ano muito legal! Bom, chegamos ao final deste vídeo, mas se quiser ver outros vídeos meus você só precisa procurar pelo meu nome! Você quer soletrar meu nome comigo? B-L-I-P-P-I! Blippi, muito bem! Legal! Até a próxima! Tchau! Hei! Sou eu, Blippi! Uau, e olha onde estamos! Uau, que loja legal! Ei, olha isso! Estamos no Estúdio de Artes de Alegro em Kent, Washington! É, e você sabe que eu adoro dançar! Uau, yeah! Uau! E você pode vir aqui e dançar ali nos estúdios! E você pode até fazer aulas de dança! Uau, isso vai ser muito legal! Venha! Oh, hey! Olá! E você? Ah, o meu nome é Emily! E o seu? Eu sou o Blippi, eu vim fazer as aulas! Que legal! Ai, você vai gostar muito! É, e o que eu faço? Ah, você pode ir até ali atrás no nosso estúdio e eu vou preparar uma aula pra você! Ok! Pode começar se alongando! Ok! Vamos alongar e aquecer, então venha! Uau, saca só! É um estúdio de dança! É aqui que você e eu vamos aprender a dançar com a Emily! Uau, olha só! O chão aqui é bem lisinho! É, e bem brilhante! Uau! 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 Olha isso! Isso? É, isso é um espelho! Uau, olá! Ei! É, os estúdios de dança têm grandes espelhos para praticarmos os movimentos! Uau! Yeah! Uau! Viu como se faz? Aposto que você também consegue! Ok! Lembra o que a Emily disse? É, precisamos alongar e precisamos aquecer, antes que ela chegue para a nossa aula de dança! Ok, antes de mais nada, eu vou tirar os meus tênis! Uau! Uau! Que chulé! Ok, vamos deixá-los ali na porta! Agora vamos alongar! É, vamos alongar os músculos! Esticando bem os braços! Para não nos machucarmos! Então, primeiro, vamos nos alongar para baixo! Olha só como faz! Uau! Eu quase consigo encostar nos pés! Agora nós precisamos nos aquecer, como ela disse! É, e isso significa mover o corpo da forma como você quiser! Você pode correr um pouco! É, podemos correr ou fazer agachamentos! Uau! Ou podemos fazer alguns movimentos de dança para aquecer! É, esse é o que eu mais gosto! Oi, Plippi! Pronto para começar? Uau! Ei, Emily! Sim! Eu adoro aprender e eu adoro dançar! Legal! Quer que eu mostre como faz? Sim, ok! Ela vai nos mostrar a dança e depois é a gente! Uau! Parece bem difícil! Mas eu acho que eu consigo! Você me ensina? Com certeza! Ok! Ok! Vamos começar colocando as mãos no chão e dobrando os joelhos e colocando os braços aqui do lado, bem pertinho dos joelhos, tá bom? Tá! E agora vamos contar até quatro! Contar mentalmente! Um, dois, três, quatro! E depois vamos fazer a pose da estrela! Vamos abrir as pernas e esticar os braços bem lá no alto! E vamos contar mais quatro, mas agora começando no cinco, seis, sete, oito! E agora vamos dar tchauzinho movendo os quadris, braços pra cima, começando pela direita! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito! Tá bom? Agora vamos aprender a fazer o cacho de uva, certo? Ok? Ok, mas não vi uvas por aqui! Seu bobinho, é um passo de dança! Vamos colocar as mãos na cintura! E vamos começar com o pé direito! Você pisa pro lado e agora a perna esquerda cruza atrás! Isso mesmo! E abre a perna direita de novo! E vamos pular e bater palmas quando chegarmos no quatro! Quatro! Agora vamos pro outro lado com a perna esquerda! Passo pro lado, perna direita atrás e esquerda abre de novo! Pula e bate palmas! Isso! E agora vamos deixar os braços retos e bem fortes aqui do lado! Vamos abrir as pernas e andar pro lado! Agora vamos começar com o pé direito, assim, e fecha as pernas com o pé esquerdo juntinhos! Pé esquerdo abre, pé direito fecha! Pé direito abre, pé esquerdo fecha! Bom! Pé esquerdo abre e pé direito fecha! Agora na última parte da dança vamos abrir as pernas assim e com as mãos nos joelhos vamos levantar duas vezes! Pronto? Levanta um, dois! E depois batemos duas palmas! Bate, bate! Ah, mas tem que ser no mesmo tempo da música! Ok! Tá! Levantando um, dois! Bate! Isso! E não esqueça de deixar as pernas abertas pra dar mais confiança pra dançar, não é mesmo? Ok! É, confiança! É claro! Sempre deixe as pernas bem afastadas! Pernas juntas não é legal! Vamos deixar bem afastadas! E você quer revisar todos os movimentos que fizemos bem devagar? Ok! Legal! Lembre-se de contar mentalmente até oito! Ok! E era só isso? É só isso! Vamos lá! Eu aprendi a dança inteira! E eu acho que eu estou pronto! Não acha? Ah, eu acho que sim! Ok! Solta um som, DJ! E... E... Um, dois, três, quatro estrelas! Dá tchauzinho! Para o lado! Pula e bate! Agachando! Bate! Hihihihihi! Conseguimos! E foi demais! Muito bem! E parabéns pra você! Muito obrigada, Blippi! E é, obrigado a você por ensinar a mim e a eles como dançar! Ah, foi um prazer! Ei, saca só! A Emily está dançando sozinha! Venha! Uau! Esse estilo de dança se chama Jazz! E é um estilo muito legal! Sabe Jazz? É! É um tipo de música! Haha! Saca só! Pup, 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 pup! Hahahaha! Uau! Você viu o que a Emily está fazendo? É! Ela está fazendo balé! E ela até tem uma barra de balé! Saca só! E ela tem uma barra de balé! Do a Marinola! E ela tem uma barra de balé! E ela tem uma barra de balé! E ela tem uma barra de balé! Uau! Isso é tão legal! E esse tipo de dança é tão elegante! Uau! Uau! Eu tive muito divertimento dançando hoje! Uau! Uau! Você gosta de dançar? Eu gosto muito porque é ótimo para liberar energia e exercitar! Eu adoro exercícios! Ei, eu tive uma ideia! Que tal eu ensinar a você uma dança? E você e eu podemos dançar juntos! Não seria legal? Yeah! Ok, a primeira coisa para dançar é aprender o que é ritmo! É, cada música tem um ritmo! É basicamente a batida! Ok, vamos começar! Eu vou bater as minhas mãos! E então, você bate as suas mãos comigo ao mesmo tempo! Ok? Pronto? Muito bom! Yeah! Tá vendo? Yeah! Este é o ritmo! E aí, conseguimos! Muito bem! Ok, vamos fazer isso de novo, mas agora vamos mover as pernas! No mesmo ritmo, ok? Pronto! Vamos lá! Bem assim! Isso mesmo! Dois tempos! Muito bem! Ok! Agora que aprendemos o ritmo e a batida, agora vamos aprender os passos da dança, ok? Pra começar... É! Está vendo isso? É! Que desenho é esse? É! Isso é um trator! E nós vamos dançar imitando um trator! Primeiro, coloque as mãos pra cima, como se fosse a lâmina do trator! Yeah! Wee! 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 Ok! Agora vamos mover as pernas e... Dançar como um trator! Yeah! Bem assim! É igualzinho a um trator! Haha! Eu adoro tratores! Uou! Haha! Ok! Certo! Esse foi o primeiro passo da dança! Agora, o segundo passo! É! Vamos imitar um canguru! É! Você já viu um canguru? É! Uou! São lindos animais! Ok! O mais legal sobre os cangurus é que eles pulam bem alto! Certo? Deixa as mãos bem assim e vamos pular bem alto! Uou! Haha! Haha! Yeah! Haha! 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 Acho que você já aprendeu o segundo passo! Haha! Ok! Agora, o terceiro passo que nós vamos fazer é... É! É! É um dinossauro, certo? E qual dinossauro é esse? É! Um T-Rex! Muito bem! Muito bem! Ok! Então, o mais engraçado sobre o T-Rex é que ele tem as mãos bem pequenas! E é! Bem assim! Hahaha! Mas eles são muito bravos! Mas eles são muito bravos! Então, vamos ser muito bravos! Rá! 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 Ok! Mas agora precisamos entrar no ritmo e na batida! É, e depois é só imitar um T-Rex Ok, fizemos os três passos da dança Mas agora, lembra? Precisamos do ritmo e da batida Então, solta o som, DJ Lembra o primeiro passo? Yep, imitando um trator Muito bem! Mexendo o corpo Isso foi muito bom! Você dança muito bem! Você arrasou na dança do trator Ok Bom, agora vamos ao segundo passo da dança Lembra? É um animal Que pula muito alto É! Um canguru! Pronto? Uau! 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 Cangurus são tão legais Eles pulam bem alto Mexe o corpo Ok Agora o terceiro movimento O T-Rex Pronto? Eu fiquei bem cansado Você se divertido? Você se divertiu? Eu achei muito legal Aprender os passos de dança Hoje no estúdio de artes de alegro Aqui em Kent, Washington Uau! Eu adoro muito dançar Ei, se você estiver pela área Você vem e aprende outros passos de dança Além daqueles que nós vimos hoje Uau! Como foi divertido! Ou... É! Eu tenho certeza que tem algum estúdio de dança por aí E você pode aprender a dançar É! Tem muitos tipos de dança pra aprender Como o jazz O samba E balé Uau! E até afro! Deve ser muito legal! Bom, chegamos ao final deste vídeo Mas se quiser assistir outros Só precisa procurar pelo meu nome Quer soletrar meu nome comigo? P-L-I P-P-I Blippi! É isso aí! Bom, eu acho que eu vou tirar um cochilo agora Eu estou tão cansado Uau! Ei! Sou eu, Blippi! E hoje estamos no zoológico de Woodland, em Seattle, Washington Ei, olha ali! Aqui estão todas as informações É, tem um mapa do zoológico Hum, e nós vamos ver muitos animais lindos aqui hoje Ou, talvez a gente encontre Uuuu! Bom, tá na hora de procurar os animais por aí Venha! Venha! Uau! Olha este lugar! É, é um habitat Parece até o Alasca Ou uma área do Pacífico Ou o Canadá Haha! Yeah! E eu trouxe comida para este animal Mas, rei! Antes, tente adivinhar qual animal vive neste habitat É, é um urso E é um urso bem grande Oh! É marrom É! É um urso pardo Uau! Isso vai ser demais! Ei! Certo! Eu trouxe a comida E vou espalhar tudo pelo habitat Para que o urso venha comer Venha! Ok! Primeiro eu trouxe o pó de café, viu? É, é café normal E eu vou jogar um pouco aqui É, talvez o urso role em cima dele Os ursos adoram rolar no café Haha! Ok! Um pouquinho aqui É... Prontinho Haha! Uau! E talvez... Um pouquinho aqui Bem assim Pronto Vamos... Deixar isso aqui Mas... Temos que pegar de volta Antes de sairmos Ok! E olha isso São... Biscoitos Haha! Urso pardo Adora comer biscoitos Então... Vamos jogar... Uns... Por aqui, né? Uh! Um aqui Certo Ali Vamos jogar... Alguns um pouco... Mais longe Ok! Uau! O que é isso? Tempero de abóbora Yum! Haha! Legal! Vamos espalhar um pouco de tempero por aqui Pronto! Tem mais alguns biscoitos E saca só isso É... Tem um monte De frutas e legumes aqui É... Eu adoro frutas e legumes É... Tem salsão Com manteiga de amendoim E mel por cima Yum! Uh! Tem também cachos de uva Yum! Hum! Uau! Uns pedaços de pera E tem... Umas cenouras Uau! E... Algumas maçãs Uau! E... Até melancia É... Tô colocando uns biscoitos Nessa... Pequena ilha Haha! Mais um... Perfeito! As frutas cheiram muito bem! Mais um... Pouco do tempero Pronto! Agora eu vou descer até ali E espalhar mais comida Uau! Esse urso vai comer Muitas coisas boas hoje! Haha! Agora vamos pegar aquele pote E deixar o urso sair Para que ele venha comer os petiscos Haha! Uau! Olha ali! É o Kima! Kima é o enorme urso pardo E ele está adorando a comida que colocamos pra ele Muito bem! Vamos observar! Uh... 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 Olha só! Uh... É, este é o Dave, e Dave é uma girafa, ele é muito alto, aqui está Dave, estou alimentando Dave com um pouco de alface, Dave adora alface, olha só, ei, como vai? Oh, saca só, Dave está usando a língua, como uma mão, que pega comida e leva até a sua boca, uau, Dave é bem legal, aqui está Dave, pronto, até mais Dave, temos outros animais para visitar, vamos! Vamos! Uau, saca só, ali é onde os gorilas ficam, uau, é uma fêmea, ela é tão linda, uau, estão jogando comida para ela, e ela está pegando todos os petiscos, eu adoro petiscos, e todos os gorilas aqui, o grupo é o que chamamos de bando, uau, um grupo que é um bando, uau, todos os gorilas aqui são fêmeas, exceto dois, você viu aquele grandão, aquele que é cinza nas costas? É, aquele gorila é o chefe deste bando, e é o maior gorila aqui, e todos os gorilas são da espécie gorilas do ocidente, uau, e tem um segundo gorila macho, e é um bebezinho, uau, tão bonitinho, uau, certo? Vamos olhar em quanto eles comem! Uau, saca só? É, esses são os besouros da fruta, é um tipo de inseto, e você viu o que eles estão comendo? Uau, é, pedaços de bananas, yum, eu gosto de bananas também, uau, olha este lugar, é o laboratório de insetos, é, e aqui que todos os insetos vivem, e comem e dormem, é, eles ficam todos aqui, uau, e tem várias tarântulas aqui, uau, e aqui embaixo, um bicho, pau, e um inseto da nova Guiné, uau, que bicho legal! Uau, tem muitos tipos diferentes de insetos por aqui, uau, aqui tem outras, uau, aranhas, e essa é venenosa, e não podemos chegar muito perto dela, mas hey, talvez se formos a outro lugar, a gente pode ver outros insetos bem mais de perto, hehehe, vamos! Uau, saca só, uau, isso é uma ninfa da selva, uau, qual a cor dela? Hehehe, sim, ela é da cor verde, e eu sei que é uma fêmea porque os machos são marrons, e ela é verde, hehehe, e você viu como ela parece uma folha? É, parece uma folha verde, mas se fosse macho, seria igual uma folha marrom, hehehe, uau, ninfas da selva são os insetos mais pesados do mundo, é, ela ainda não parou de crescer e olha como ela é grande, uau, parece que ela está falando oi para nós, hehehe, que bonitinha, uau, é um inseto muito legal, uau, uau, saca só, é, essa aqui é uma aranha, uau, e ela é uma grande aranha, e essa é conhecida como aranha tarântula chilena, uau, Oi, eu tinha muito medo de aranhas, mas não tenho mais, essa aqui é muito boazinha, é, se ela subir no meu braço, ela não vai me picar, ela é muito boazinha e toda cheia de pelos, olha só aí, hehehe, é, essa é uma aranha fêmea, uau, e tem cerca de 17 anos de idade, uau, que bichinho bonitinho, bem, não tão minho, hehehe, é enorme, hehehe, uau, olha isso, estes são os besouros de flores, uau, e eles são tão lindos, é, as duas cores que eu vejo neles são verde e amarelo, uau, e os chifres, os machos, é, são como chifres, eles são da cor vermelha, meio laranja, uau, eles estão andando por esse tronco, eles amam comer frutas, hehehe, eu também gosto, uau, saca só, eu peguei uns moluscos nesse pedaço de acrílico, hehehe, estes são caramujos partula, uau, eles são bonitinhos, você viu como eles tem essa concha dura, é, para protegê-los, uau, eles são encontrados no Tahiti, uau, eu amo o Tahiti, é tão lindo e ensolarado lá, hehehe, ah, aliás, eles não moram mais na natureza, apenas em zoológicos, em cativeiro, e estamos tentando fazer com que eles voltem a viver nos seus habitats, mas por enquanto podemos observá-los aqui e ver como eles comem, olá, uau, 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 não foi divertido aprender sobre todos esses animais no zoológico de Woodlands, Yaro, Washington, hehehe, foi mesmo, mas chegamos ao final deste vídeo, e se quiser ver outros vídeos meus é só você procurar pelo meu nome, quer soletrar ele comigo? Bleep, muito bem, bom, eu vou ver se encontro outros animais, até mais! Olá, hey, sou eu, Bleepy, é, e hoje, estamos no Boulder Bend Glassworks em Leavenworth, Washington! Uau! E saca só isso! Uau! Isso são esculturas de vidro? Uau! Elas são muito delicadas! Uau! Eu vou pegar com muito cuidado! Uau! Olha só! É! Você pode colocar qualquer coisa aqui! Uau! Uau! Olha só que amarelo forte e lindo! Uau! E eu fico pensando com como eles fazem isso aqui? É! Tudo isso é feito à mão! Aqui é feito à mão! Eles não usam máquinas nem coisas do tipo! Cada uma das esculturas é girada ou soprada! É! E são feitas por duas pessoas bem aqui! Ok! Vamos lá! Venha! Uau! Uau! Olha só! Olha só isso! É um prato azul e branco! Dá pra colocar um monte de comida aqui pra comer! Ou você pode usar para decoração! Uau! Isso é tão legal! Uau! Olha isso! azul e laranja! Azul e laranja! Minhas duas cores favoritas! Uau! O vidro é tão legal! Porque eu adoro mel! Eu adoro mel! Uau! Olha este lugar! Uau! Tem muitos aparelhos legais aqui! E ferramentas! Ei! Vem comigo! Uau! Olha só isso! Parece um tipo de tesoura! Mas são usadas nos vidros! É! Vamos saber mais sobre isso mais tarde! Aham! Mas agora vamos olhar por ali! Uau! Olha só quantas cores! E essas peças também são de vidro! Uau! Que cor é essa? É! Cor vermelha! Você ouviu? Escute! É! Ok! Tem da cor vermelha, laranja, amarelo, verde, tem azul turquesa bem aqui, clarinho, e um azul mais forte, e tem alguns roxos aqui! E o último é um branco! Aham! Isso é muito legal! Eu não vejo a hora de aprender o que podemos fazer com vidro! Uau! Olha só essas varinhas de vidro! Uau! Que legal! Elas também são coloridas! Uau! Ok! Ok! E o que mais temos por aqui? Uau! Saca só! É! Isso é um banquinho! É aqui que eles giram uma peça de metal com um vidro na ponta! Aqui tem uma... Parece meio que... Uma espátula de metal! Eles usam isso no vidro! Uh! Um grande pegador! Haha! Uau! Uma tesoura em forma de diamante! Cada ferramenta dessas tem um uso diferente nos vidros! Uau! Olha isso aqui embaixo! Uma grande pá! E parece que o vidro deixou ela preta! Ah! Na verdade, parece que queimou bastante com o tempo! Haha! Que legal! Ok! O que mais? Ei! E isso? É um maçarico! É! É como uma tocha! É! O fogo sai pela ponta, assim! Uau! Oh! Ei! Olha! Isso parece uma tigela! Uau! Olha que legal! Haha! Acho que é pra colocar o vidro! Ok! Vamos continuar! Uau! Olha isso! É! Isso é um forno! É aqui que eles colocam o vidro para esquentar! E é muito quente aqui! É! Nós não podemos chegar muito perto! Oh! Está quentinho aqui! Uau! Olha isso aqui! Quantos pedacinhos de vidro! Uau! São tão coloridos! Uau! Amarelo! Azul! Laranja e amarelo! Roxo! Uau! E não podemos esquecer das minhas duas cores favoritas! Azul e laranja! Azul e laranja! Hahaha! Isso é muito legal! Uau! Olha essa bancada! Acho que é a bancada da segurança! Você me conhece! Eu quero segurança! Saca só! Olha só! Essas luvas enormes! Haha! Assim nós podemos segurar o vidro quente sem queimar as mãos! Uau! 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 Certo! Uau! Aqui embaixo? Uau! Parece que temos... Um capacete! Haha! Como eu estou? Hahaha! Muito esquisito! Hahaha! Uau! Eu adoro os equipamentos de segurança! Eles me deixam mais tranquilo! Oh! Mais um forno! É aqui que eles deixam o vidro pronto pra esfriar! Bem lentamente! Uau! Tem outro aqui! Mas este forno é muito, muito quente! É aqui que fica o vidro derretido! É! É basicamente um líquido fervendo! Uau! Uau! Saca só! Olha só! Olha só esse fogo! Mais um lugar muito quente que não podemos encostar! Uau! Tem muitas coisas legais por aqui, mas precisamos ter muito, muito cuidado! E aí! É onde ficam os canos! Saca só! Olha só a ponta! E este cano está bem frio! Por isso eu estou conseguindo segurar! Isso é muito legal! Uau! Yeah! Uau! Haha! Que legal! Uau! Tem alguém ali! Uau! Ei! Quem são vocês? Eu sou o Craig! Eu sou a Jory! Oh! Muito prazer! Eu sou o Bleep! O que estão fazendo? Estamos trabalhando no vidro para fazer corações! Adoramos corações! Uau! Eles estão usando o vidro para fazer corações! Vocês podem mostrar como é feito? Claro! Podemos sim! Legal! Haha! Uau! Por que você levantou ele assim? Eu estou usando a gravidade! O que está fazendo? Eu estou deixando com forma de coração! Oh! Ela está usando as ferramentas! Haha! Tchau! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Por que vocês estão colocando aí? Nós deixamos aqui para esfriar devagar. Se esfriar muito rápido, podem quebrar. As peças ficam aqui o dia todo em 920 graus e depois de uns dois dias elas vão esfriar. Uau! Isso é muito legal! Não vejo a hora do nosso coração esfriar para sabermos como ficou! Uau! Você viu aquilo? Foi muito legal ver como eles fazem um coração! Agora eu vou fazer um igual! Mas antes de qualquer coisa, vou colocar meu óculos de proteção! Ehehehe! Uau! Como eu estou! Uau! Ehehehe! Yeah! Agora, vamos lá! Ehehehe! 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 Você viu que eu estou girando? É! É porque a gravidade puxa o vidro para baixo! É! Uou! Está muito quente! Sim, isso mesmo! Ok! Agora rolando! Uou! Continue rolando! Uou! É bem assim, isso! Ah! Ok! É, vire um pouco! Mais um pouco? É, agora está bom! Vamos deixar esfriar um pouco! Ok! Você estava mexendo nele, certo? Ok! Agora vamos deixar esfriar... Sim! ...para colocarmos mais vidro quente e não perdermos o controle do vidro quente! Entendeu, Bleep? Ah, ok! Agora está esfriando um pouco! Uou! Está ficando bem legal! Obrigado! Ei! Uou! Que legal! É muito legal como o vidro fica duro quando está frio, mas em temperaturas muito altas, ele fica com a mesma consistência do mel! Eu adoro mel! Mas não podemos nem chegar perto do vidro muito quente ou do mel, porque podemos nos machucar! Uou! Você está vendo isso? Ela está usando aquela colher para dar forma ao vidro! Olha como está ficando redondinho! Uou! Haha! Mais um pouco de forno, bem assim! Uou! Haha! Ok! Está pronto? Uou! Uou! Certo! A primeira coisa a fazer... É bater no vidro, mas sem parar de rolar! Lá vou eu! Está pronto? Certo! Haha! Uou! Soca só! Haha! Eu vou esquentar um pouco mais! Está parecido com o coração? Haha! Ok! Vamos esquentar mais um pouco! E depois... Vamos terminar de dar a forma! Ok! Ok! Vamos continuar trabalhando no vidro! E depois... Assim? Uou! Ok! Que tal? Está quase pronto! Agora vamos deixar ele com a ponta um pouco maior! Perfeito! Agora vamos encaixar... Aqui! Uou! Vamos apertar um pouco mais... Aqui! Bem aqui... Bem aqui... Tem que ser bem no meio! Haha! Não deu! Mas... Tudo bem! Haha! Perfeito! Certo! O que você acha? Muito legal! Parabéns! Muito bom! Uou! Uou! Isso foi muito legal! Agora ele vai dar o toque final! E depois é só tirar da barra de metal! E depois é só tirar da barra de metal! E depois é só tirar da barra de metal! Você tá participando na barra de metal! Aqui foi! Agora nós estamos usando o fogo no vidro porque ele quebrou um pedaço, certo? Estamos esquentando bastante e vamos terminar colocando um carimbo nele, bem assim. Uhul! Eu me diverti muito aqui no Boulder Band Glassworks com você! Você se divertiu? Hehe! Ei, olha só o que fizemos! É! Eles fizeram este enfeite irado! Uou! É, lembra quando eles assopraram e o vidro cresceu e expandiu? Uou! Saca só! Uou! Ficou muito legal! Depois eles fizeram esta com boca azul e branca! Uou! Dá pra colocar vários doces aqui dentro! Uou! É, um trabalho muito lindo! Uou! E aí eles fizeram um coração! É! Eles usaram amarelo e laranja! Uou! É! Ficou muito legal! E depois... Eu fiz um coração também! É! Você lembra as duas cores que eu usei? É! Azul e laranja! Uou! Aqui está! Uou! Nós fizemos um lindo trabalho com este coração! Uou! Foi muito divertido! E é incrível como o vidro, quando o esfria... É! Ele fica... Bem duro! É! Porém, quando estava muito quente... Era tipo um líquido! Uou! É! Parecido com mel! Mas não era mel! Apenas vidro! Certo! Bom, acho que agora eu tenho que ir! Hum! Chegamos ao final deste vídeo! Mas se quiser assistir a outros vídeos meus, você só precisa procurar pelo meu nome! Você quer soletrar meu nome comigo? P-L-I-P-P-I! Blip! Muito bem! Então... Tchau, tchau! Sou eu, Blip! E olha o que temos aqui! Uou! É um nome irado! E que lugar é este? CyCart! Uma pista de corrida! É! Hoje eu estou na pista de corrida CyCart em Tuck Willa, Washington! Ei! E saca só isso! E isso! E o que é isso? É! São carrinhos de kart! Hoje, você e eu vamos aprender a dirigir kartes! Uau! Você viu isso? Essas são bandeiras! É! E nas corridas de kart, é muito importante se atentar aos fiscais! É! Porque os motores fazem um barulhão e não adianta nem gritar! Por causa do capacete, você nem vai ouvir! Então, eles se comunicam com as bandeiras! Vamos ver quais são! Uau! Qual a cor desta bandeira? É! Esta bandeira é da cor verde! E significa a largada da corrida! Quando eles mostram esta bandeira, é hora do show! Uau! E olha esta aqui! É! Esta bandeira é da cor amarela! É! E esta bandeira, quando levantada, é para reduzir a velocidade! É! Não ultrapasse! Pode ser que haja um probleminha na pista! Então, tome cuidado e fique atento! Uau! Olha esta bandeira! Uau! É! Esta é da cor vermelha! É como uma placa de pare ou a luz vermelha! Significa pare agora! Pode haver um grande problema na pista! Talvez alguém tenha rodado bem no meio da pista! É! Quem sabe? E esta bandeira é para você parar! Uau! Outra bandeira! Uau! E que cor é esta? É! Uma das minhas duas cores favoritas! Esta é a bandeira azul! E quando o fiscal levantar ela, você deve dar passagem! Tem alguém atrás! É! Talvez eu esteja bem devagar! E se eu ver a bandeira azul, eu vou para o lado! Para que os outros passem! E isso é muito importante para a segurança na pista! Uau! Olha esta aqui! Bandeira preta! Você está fora da corrida! Oh não! Parece que houve algum problema! E talvez você tenha feito algo que não deveria, como bater em alguém! Sim! É! Não podemos bater em corridas de kart! Não são carrinhos de batidas! São kartes! Uau! Oh! É! Bandeira branca! Que significa uma volta para o final! Oh! O que isso significa? Pise fundo e vá com tudo! E a última bandeira é a bandeira quadriculada! Significa que a corrida acabou! E eu acho que você venceu! Ahahahah! Uau! Saca só! É! Isso é um carrinho de kart! Ahahahah! Yeah! Vamos conhecer um kart! Ei! Vamos ver quais são as suas partes! Uau! É um carrinho muito legal! Ei! Você sabe o nome disso? É! Aqui é onde nós sentamos! Ahahahah! É! E isso se chama acento! Uau! Saca só isso! Uim! Uim! Haha! É! Este aqui é o volante! Bem legal, hein? Você vira para a esquerda ou para a direita! É! Ui! Assim como dirigir um carro ou um caminhão, carrinhos de kart também tem isso! E olha o que tem ali no meu pé! É! Este pedal vermelho é o pedal de freio! É! E quando pisamos nele, ele vai parar o carrinho! E está vendo aqui do outro lado? Que cor é essa? Sim! Esta é a cor verde! E você já sabe o que fazer! Significa voaai! Uau! Uau! Saca só isso! É! Uma coisa legal sobre kartes é que eles são bem seguros! Porque tem... Haha! Cinto de segurança! Nunca se esqueça! Sempre use cinto de segurança! É! E é claro que temos que usar um capacete! Uau! E olha isso aqui! Bem aqui no meio! É por aqui que abastecemos o kart! Com combustível! Este kart usa gasolina! Vamos abrir aqui! Uau! Parece que está cheio! Está pronto para correr! Haha! Mas ei! Você já viu o motor de um kart? Vem aqui ver! Certo? Uau! Saca só isso! Vamos tirar a tampa! Uau! Olha só o motor do carrinho de kart! Uau! É ele que dá toda a potência! A gasolina entra aqui e se mistura com o ar e acontece uma reação química que cria toda a potência! Oh, minha nossa! Haha! Uau! Que máquina incrível! E está na hora de... Dirigir nosso kart! Uau! Olha só quantos carros de kart! Eu não vejo a hora de dirigir um deles! Haha! Uau! Venha ver! Uau! Está vendo os carros de kart? É! Cada um deles tem... Uma placa vermelha com número! Haha! Que irado! Uau! E olha aqui do outro lado! Todos estes carros têm uma placa preta com número! Uau! Tem muitos carrinhos! Venha! Uau! Olha este número! Que número é este? O número um... E... Um seis! É! É dezesseis! Haha! É! Uau! Dois números iguais! E os dois são o número dois! 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 Que número é este? É! Vinte e dois! Acertou? Ei! Uma perguntinha sobre matemática para você! Assim! Quanto é? Um... Mais... Dois! Um... Mais dois! Um... Dois! Um... Dois... Três! Hehe! O número três! Hehe! Estes carrinhos são muito legais! Ei! Vamos pegar o primeiro e começar a dirigir! Hum... Vamos ver! Que tal... Este aqui? Certo! Lá vou eu! Hahaha! Uau! 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 Ainda não! Precisamos estar seguros para dirigir um kart! Vamos escolher um capacete! Hahaha! Uau! Olha quantos capacetes nós temos aqui! Uau! Eu vou escolher um! Hum! Saca só este aqui! É! É um capacete bem legal! Tem as cores verde, preto, branco... Uau! E... A cor prata! Hahaha! Uau! Haha! Uh! Este tem uma das minhas cores favoritas! Hehe! Um capacete azul! Uau! É um outro capacete bem legal! Uau! Uau! Olha este aqui! É! Que cor você vê nele? É! A cor rosa! Hehe! Eu gostei dele! Capacetes são importantes para proteger nossa cabeça quando estamos dirigindo! Haha! Também tem da cor vermelha! Uau! Saca só! Ui! 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 Hahaha! E o último capacete que temos aqui é da cor amarela! É! É uma cor bem legal! Lembra um pouco da cor do sol, hã? É! Ei! E tem capacetes de todas as cores aqui! Hum! Qual cor você gosta mais? Hahaha! Eu amo essa cor! Hum! Mas eu preciso de um capacete agora! Vamos ver! Eu tive uma ideia! Que tal usar meu próprio equipamento de segurança? Calças! Yeah! Uhul! Luvas! Uhul! 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 Ui! Capacete! Yeah! Agora sim estou pronto! Haha! Vamos lá! Certo! É hora de acelerar! Ah! Sentando no kart! Uhul! O cinto de segurança! Já coloquei o meu capacete! E meu cinto está bem preso! Legal, Bleep! Você está pronto para correr! E o recorde é... 23.3! Você acha que vai mais rápido? Eu estou pronto para a disputa! Eu estou pronto para a disputa! Eu estou pronto para a disputa! Conseguimos! Isso foi incrível! Mas espere um pouco! Qual foi meu tempo? 23.29! É o novo recorde! Uau! Olha isso! Yeah! Uau! 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 Isso foi demais! Você viu como eu estava rápido? Uau! Eu adoro correr de kart! Uau! Foi muito divertido correr na pista de corrida SciKart em Tuck Willow, Washington! Uau! Bom, chegamos ao final deste vídeo. Mas se quiser assistir a outros vídeos meus, tudo o que precisa fazer é procurar pelo meu nome! Soletra ele comigo! B-L-I-P-P-I! Blippi! É isso aí! Hahaha! Bom! Haha! Até a próxima! Tchauzinho! Tchauzinho! Tchau! Tchauinho! Tchauzinho! Tchau!!! Ei! Sou eu, Blippi! E olha só onde estamos! É a Indianapolis Motor Speedway em Indianapolis, Indiana! Hehe! E adivinha o que acontece aqui? O maior evento esportivo de um dia do mundo! É uma corrida bem, bem longa! A Indy 500! Eu tô tão empolgado pra entrar lá e ver esses carros de corrida bem rápidos na vida real! Ei, você também gosta de andar bem rápido? Ótimo! Eu também! Bem, vamos lá! É hora de ligar os motores! Bem, 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 bem! Uau! Uau! Esse lugar é demais! E eu tô tão empolgado pra aprender sobre várias coisas diferentes! Como carros de corrida e pista de corrida! E como é ser um piloto de corrida profissional! Uau! Isso é tão legal! Uau! Sabe onde nós estamos agora? Estamos na pista! Eu tô tão empolgado por estar na pista de verdade da Indianapolis Motor Speedway! Uau! E tem tantas coisas legais aqui! Venha! Uau! Olha só! Ei, você sabe quem é aquele? Sou eu! Eles colocaram meu nome! Uau! E olha embaixo! Um monte de assentos! É! Essa é uma pista muito grande! Então tem muitos lugares! Para muitas pessoas! Duzentos e cinquenta mil pessoas! É gente pra caramba! Uau! Esse lugar é tão grande! Aposto que muitas pessoas e muitos carros passam aqui! Uau! É tão grande! Essa pista é enorme! E bem comprida! E ela tem quatro quilômetros! Uau! É! Quatro quilômetros! E os pilotos dão duzentas voltas! Isso dá oitocentos quilômetros! Uau! Espera um pouco! Isso é quinhentas milhas! Indy! Quinhentos! Ah! É por isso que tem esse nome! Que bobo! Uau! Isso é tão legal! Viu o que tem ali? É, olha! Tem linhas diferentes desenhadas no chão! Porque estamos no pit lane! É! Essa é a parte da pista onde os pilotos podem ir pro lado pra trocar o pneu ou abastecer e se arrumar pra continuar! E cada uma dessas caixas tem um carro e um time diferente! Uau! É tão legal aqui! Bem, talvez, se tivermos sorte, vamos poder andar em um carro de corrida de verdade! Uau! E olha isso! É um carro de corrida de verdade! E os pilotos profissionais Alexander Rossi e James Hinchcliffe! Oi! Sou eu, Blippi! É bom conhecer você também! Eu estou ótimo! É muito bom conhecê-los! É, valeu por vir até aqui! Esse é seu carro de corrida? É, sim! Nossa, ele parece rápido! E é bem legal! E aí, você percebeu algo? Tem o meu nome aqui! Tem sim, cara! Só pra você! Ah, obrigado! Ei! Querem soletrar meu nome comigo? A gente pode! Claro! Vamos! Tá bom! Estamos! Tá? Estão prontos? B-L-I-P-P-I! Blippi! Isso aí! Tem tantas partes legais! Você pode nos contar um pouco sobre o carro? É claro, Blippi! Por que não começamos aqui nos pneus? Bom, esse carro tem quatro pneus, igual o carro na sua casa, mas eles são bem diferentes! Olha aqui como eles são bem lisos, sem ranhuras! Chamamos de pneu slick! Faz os carros terem mais aderência nas curvas, que é muito importante! São pneus bem especiais pra esses carros! Sabe os pneus no seu carro de casa? Bom, eles duram um tempo, seis meses ou um ano! Esses aqui só duram umas 25 voltas! Então, precisamos parar várias vezes pra trocar os pneus, porque eles não duram muito tempo! Uau! São muitos pneus! E muitos speedstops! E também muita grana! Um jogo de pneus no seu carro pode custar uns mil reais, mas só um desses aqui custa sete mil reais! E colocamos quatro sempre que paramos! O quê? Sete mil reais? Que pneu caro! Mas ele é muito legal! Uau! E esse carro de corrida é bem colorido! Você sabe as cores que estão no carro? Tem a cor amarela, tem vermelho, a cor azul e a cor branca! Uau! Eu vou te mostrar uma das coisas favoritas, Blip! Esse é o volante! Quer segurar? Quero! Beleza! Então, ele parece um videogame! É bem diferente do volante que tem no carro do seu pai ou da sua mãe! Ele tem vários botões! Uma tela que dá várias informações sobre o motor, a sua velocidade e atrás tem as marchas! Então, esse vai pra cima, esse vai pra baixo e essa é a embreagem! Então, muito, muito complicado! Mas muito, muito legal! E ele é parte do que faz o carro correr do jeito que corre! Uau! Isso é tão legal! É! Você viu isso? Olha! As marchas! Elas são pequenas! Pequenas alavancas atrás! Alavancas ou paletas! Sabe o que faz o carro andar bem rápido? O James vai te mostrar lá na frente! Vem aqui, Blip! Vamos! Eu quero te mostrar uma coisa! Oi, James! Então, tá vendo essa parte aqui? Não tem nos carros normais, tem? Hum-hum! Meu carro não tem isso! É chamada de asa dianteira! E o que ela faz é criar uma coisa chamada de downforce! Então, a downforce é quando o ar empurra o carro pro chão e faz ele ficar mais aderente nas curvas! Então, quanto mais rápido você vai, mais rápido o ar passa na asa e mais ela empurra o carro pro chão! E mais aderência você ganha! Uau! Isso é muito importante! Não vai ser legal se o carro virar um avião! Não! Melhor não sair voando! Falamos muito das diferenças do carro de corrida e dos carros normais, mas uma coisa que é muito parecida é o que chamamos de aeroscreen no carro de Indy. Uau! E é basicamente um parabrisa que foi desenvolvido e apresentado em 2020 pra ajudar a proteger os pilotos. Sabe, andamos a mais de 300 km por hora, com mais de 30 carros diferentes na pista ao mesmo tempo e às vezes acidentes acontecem. Então, a coisa mais importante para a corrida e pra Indianapolis Motor Speedway é proteger os pilotos e ser um esporte seguro. Então, essa foi uma grande adição, o primeiro esporte de corrida a colocar um parabrisa em um carro de corrida aberto. Então, isso é muito, muito parecido com o parabrisa que tem no carro normal. E você também tem retrovisores pra poder ver o que está atrás de nós. Isso é tão legal! E olha isso! O aeroscreen é bem legal! Muito legal! E ele também é muito, muito forte. Ele aguenta até seis caminhonetes. O peso de seis caminhonetes em cima dele. O quê? Então, é bem forte. O peso de seis caminhonetes? Isso é bem pesado! É... Alex, eu queria te perguntar. Mesmo usando o aeroscreen, ainda tem que usar o capacete? Você precisa usar um capacete. Sabe, ainda estamos correndo num cockpit aberto. Dá pra ver que não tem teto no topo. Então, ainda podem... Existir coisas que podem te acertar. E na velocidade que corremos, é melhor se proteger direitinho. Segurança é realmente importante. Uau! Muito obrigado a vocês por nos ensinarem sobre essas partes diferentes desse carro super legal. Não tem de quê, mas sabe, não é só o carro e o piloto. Tem também a equipe do Pitch. Quer conhecê-los? Vou adorar conhecer a equipe do Pitch. Maravilha, vamos lá. Vamos! Uau! Olha onde estamos! Estamos na garagem! E eu tô muito empolgado pra conhecer a equipe. Flip, eu quero te apresentar dois dos nossos mecânicos. Esses são o Brad... E... Ô, Brad! Oi, prazer em te conhecer, eu sou o Brad. Oi, Brad, prazer em te conhecer. Então, Blippi, os Brad vão te mostrar como trocar o pneu. Uau! Brad e Brad! Os dois têm o mesmo nome! Que bobo! Brad, seria muito legal se você mostrasse como se troca o pneu. Claro, Blippi! Essa é a pistola de pneu. Você pega a pistola, coloca o parafuso no pneu e aperta o gatilho. Ele sai, você tira o pneu velho, põe no chão, pega o pneu novo, coloca aqui, muda a pistola, e tá pronto. Uau! Isso foi bem rápido! Usou a pistola de pneu pra tirar o parafuso pra tirar o pneu. Bem, bem rápido! Brad, quanto tempo leva pra trocar o pneu? Uma boa troca é menos de cinco segundos. Uau! Menos de cinco segundos! Uau! Isso é bem rápido! Bem, será que eu posso tentar? Claro! Eu vou pedir pro Brad, o outro Brad, te ajudar. Obrigado, Brad! Oi, Brad! Primeiro você precisa colocar essas luvas. Tá bem. Primeiro vamos pôr as luvas. É, segurança. Uma luva e... Duas luvas! Agora que estamos de luva, acho que posso trocar o pneu. Agora, precisamos pôr o parafuso de volta no carro. Pronto! E agora, a gente põe de volta. É isso mesmo! Bom trabalho, Ripe! Nossa! Isso foi bem difícil. Eu demorei um pouco mais que cinco segundos, mas eu só preciso praticar mais. Uau! Isso foi tão legal! Fred, o que mais a equipe do Pete faz no carro de corrida para o piloto? A equipe do Pete limpa o carro, monta o carro e deixa ele pronto para cada fim de semana de corrida. Uau! Isso é bem legal! Parece que eles têm um trabalho muito importante para uma corrida boa. Uau! E isso me lembra... O que mais você precisa fazer antes da corrida? Bom, Blippi, dirigir um carro de corrida requer muito esforço. Você fica sob quatro ou cinco forças G, que é quatro ou cinco vezes o peso do seu corpo te empurrando para frente, para trás ou para os lados. Então, fazemos vários alongamentos. Eu e o James antes de entrar na corrida, antes de começar a corrida. Às vezes, as corridas duram duas ou três horas, então é bom que seu corpo esteja preparado e aquecido para correr. Então, a primeira coisa a focar é no nosso pescoço. Sabe, usamos um capacete que pode pesar de dois a três quilos, então temos bastante peso no nosso pescoço com toda essa força G. Então, vamos segurar um lado do pescoço e depois puxar gentilmente para o outro lado. É bom fazer direito em todos os lados. Depois empurra atrás, para deixar essa parte de trás do pescoço aquecida. E depois empurra a testa, para garantir que essa parte do pescoço fique aquecida também. É bom para ajudar a garantir que você não vai se cansar na corrida. E a próxima coisa que podemos fazer no carro de Indy é que não tem direção hidráulica. Então, o volante é bem pesado e é bem difícil de controlar o carro. Então, é bom aquecer os seus ombros e braços. Então, vamos fazer um círculo com os braços. Isso, com certeza. Frente, frente e trás, trás. Isso aí. Pode fazer círculos com a gente. Uau! E a última coisa para fazer é, sabe, você fica sentado por bastante tempo, né? Então, é bom aquecer bem as pernas. Então, podemos fazer alguns polichinelos, holandes, ô James, o que você acha que a gente deve fazer? Acho que podemos fazer holandes. Podemos tentar holandes? Eu acho que sim. Tá bom, então vamos lá. Se quiserem, façam com a gente, tá? Vamos lá. Passa para frente. Troca a perna. Lembra que tem que fazer com as duas. É, faz mais um. Beleza, é isso aí, rapazes. É bom trabalho. Seus braços, suas pernas, prontos para a corrida. Poxa, pronto para dirigir o carro. Mas, acho que ainda falta outra coisa que eu ainda não vi. Bom, tem algumas regras quando você dirige um carro de corrida. Então, é bom saber as regras. E elas dependem das bandeiras. As bandeiras têm cores diferentes. Então, eu vou pegar elas e mostrar o que cada uma significa, tá bom? Ok, te vejo daqui a pouco. Uau, tem muita coisa para fazer para a gente poder correr. E eu estou empolgado para ver essas bandeiras e o significado das cores. Então, vamos lá. Aqui estão algumas bandeiras. A primeira cor é essa, Blip. Uau, essa é vermelha. Bandeira vermelha. A bandeira vermelha é quando a corrida para. E isso acontece se tiver um clima ruim ou um acidente que precisa ser arrumado. Tá bom. Eu seguro para você. Valeu. A próxima bandeira é a amarela. Uh, bandeira amarela. Amarelo significa cuidado na curva ou na pista toda. Se tem um carro que está fora da pista, você precisa desacelerar e ter cuidado naquela curva. Mas, depois de passar a curva, talvez você acabe vendo essa aqui. Eu conheço essa. A bandeira verde. É, bandeira verde. E eu acho que eu sei o que significa. Eu quero ver. Você pode ir o mais rápido que puder. O mais rápido que puder. Essa é a que todos gostam de ver no começo da corrida. Mas, no final da corrida, essa aqui é a minha favorita. Esta é a bandeira quadrícula. Uau. Se você for o primeiro a ver essa bandeira, significa que a corrida acabou e você venceu. Uau. Bandeira quadriculada. Significa que é uma bandeira importante. E um dia espero ver ela se eu vencer uma corrida. Uhul. Ei, Flippi. Eu tive uma ideia. E se eu te mostrar como é vencer a Indianapolis 500? Uau. É sério? Sério? Eu vou adorar ver como é. Beleza. Então vem comigo. Tá bom. Vamos ir com o Alex e ver como é vencer a Indianapolis 500. Te vejo logo. Uau. Uau. Olha onde estamos. Flippi, sabe o que é isso? Uau. Esse é o troféu BorgWarner de verdade. Bom, o troféu BorgWarner foi criado em 1936. E cada vencedor da corrida tem um rosto gravado no troféu. Uau. Tem várias carinhas. Estão bem aqui. Uau. E são de tantos anos. Ei, olha. Tem o nome e o ano que venceram e a velocidade média por hora. A velocidade média por hora de todos os 800 quilômetros. Então enquanto estamos aqui, Lewis Meyer, em 1936, quando venceu a Indy 500, ele pediu um copo de buttermilk gelado quando saiu da corrida. Buttermilk? Na verdade, a gente manteve essa tradição e agora todo ano o vencedor ganha um copo de leite. Uau. Isso parece uma boa tradição. Sabe o que é uma tradição? Hehe. Uma tradição é algo que é feito há muito, muito tempo. E é importante. E as pessoas continuam fazendo. Parece que tem várias tradições se vencer. Então, aqui tá seu leite, como se tivesse ganhado a corrida. Calma que não é um buttermilk, mas é meio legal e meio especial. Você tá no pódio da vitória aí com um copo de leite. Parece até que venceu a corrida agora. Parece que eu venci a corrida. Blippi vence! Hora de beber o leite da vitória. Vamos lá? Igual um profissional. Uh! Uau! Com licença. A próxima coisa que você ganha se vencer a corrida... Bom, já que esse é um troféu que tem um metro e meio de altura e vale mais de três milhões de dólares, que é muito dinheiro, eles te dão uma versão miniatura do troféu chamado BBBorg, que você pode levar pra casa e deixar na sua estante de enfeite. Uau! Ah, eu não acredito que eu tô com um troféu Borg Warner de verdade, de miniatura! Uau! E é tão bonito! Ele tem asas no lado e parece que ele é feito de prata de verdade! Oh, obrigado, Alex! De nada, obrigado por vir aqui e aprender sobre a Indianapolis 500 e a Indianapolis Motor Speedway. E esperamos que possa voltar ano que vem pra ver a corrida pessoalmente. Uau! Vou adorar vir aqui em maio! Deve ser legal e empolgante! Obrigado por nos mostrar todas essas coisas! O prazer foi meu, foi muito bom te conhecer! Aproveite o resto do passeio e te espero na próxima vez! Até breve! Tchau, Alex! Uau! Você acredita? Nós conhecemos um piloto de corrida profissional! E alguém que venceu a Indy 500! Eu tô tão empolgado! Ei, que tal continuarmos explorando e aprendendo mais coisas sobre a pista ou carros de corrida? Vamos! Olha o que achamos! Agora nós estamos na curva 1 nas garagens e parece que achamos um carro! Uau! E olha, não é só o carro, mas a pilota do carro! Eu me diverti tanto aprendendo sobre a corrida e a pista de corrida com vocês! Talvez podemos perguntar sobre como é ser uma pilota e aprender ainda mais! Vem, vamos lá! Uau! É a pilota de corrida profissional Sarah Fisher! Oi Sarah, sou o Blippi! Oi Blippi, prazer te conhecer! É um prazer te conhecer! Estamos aprendendo tudo sobre corridas e ser piloto de corrida... Como é ser pilota de corrida? É bem divertido, mas é bem trabalhoso! Parece divertido mesmo! Adoramos andar bem rápido! Correr e dirigir! Bem, você é pilota há muito tempo? Sim, sou! Eu comecei com kart quando tinha só 4 anos! Uau! Só 4 anos? Andar de kart? Eu adoro karts! Ei, vocês já andaram de kart antes? Mas isso parece um pouco diferente do kart! Esse é um carro de corrida bem grande! Uau! Olha só! Ele tem rodas e pneus bem grandes! Uau! Ele tem várias partes! Bom, Sarah, você tem uma parte favorita do carro? Tenho sim, várias! Mas uma das minhas favoritas é o espelho retrovisor! Foi desenvolvido aqui na Indianapolis Motor Speedway em 1911! Uau, 1911! Isso foi há um tempão! É, você viu? É! Tem um retrovisor igual o seu carro! Então, se estiver dirigindo, pode olhar no espelho e ver o que tem atrás de você! Esse carro é diferente do outro que vimos! Ele tem dois lugares! Um, dois, dois lugares! Ei, pra que serve o segundo lugar? Bom, esse carro foi feito especialmente pra que eu possa levar outras pessoas pra verem como esse carro de Indy é rápido! Uau! Isso parece ser muito, muito divertido! Bem, eu nunca entrei num carro de Indy antes, mas parece ser bem rápido! Como é a sensação de estar nesse carro? Você fica muito nervosa ou tremendo porque ele balança muito rápido! Bom, é como qualquer outro esporte! É claro que você fica um pouco nervosa, mas quando entra no carro e aperta os cintos, você se concentra! Uau! É! Isso é tão legal! E esse carro é bem colorido também! Bom, você sabe quais as cores do carro de corrida? É, olha! Tem a cor verde e a cor azul! Azul escuro! Uau! Esse é um carro bem legal! Eu queria poder andar nele! Ei, olha só! Já que ele tem um segundo assento, por que não vem comigo e anda pra ver como é? Eu? Andar com você no carro de corrida? Isso aí! Eu vou adorar! Uau! Vocês acham que eu devia andar no carro de corrida? Ok! A gente tem que fazer isso! Então vamos colocar o uniforme e o capacete e apertar os cintos pra ir! Tá bom, beleza! Uau! Hora de me vestir! Uau! Tem até uma gravata! Eu tenho duas gravatas! Acho que estamos prontos! Vamos lá! Venham! Onde está a Sara? Ainda bem que eu tenho meu binóculos! Não estou vendo ela! Acho que eu ouvi alguma coisa! Uau! Eu vi uma coisa! Isso foi muito, muito rápido! Eu quero que ela dê mais uma volta! Acho que é hora da gente entrar! Vamos! 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 Tchau! Foi divertido, não foi? Isso foi demais! Uau! Uau! Ela foi tão rápido! Obrigado, Sara, por andar com a gente na pista! Você se divertiu? Foi a coisa mais divertida de todas! Foi super rápido! Espero que tenham achado legal ver a gente andar bem rápido! Bom trabalho! Obrigado! Te vejo depois, Sara! Valeu, Bip! Foi bom te ver! Tchau! Tchau! Uou, olha, é um poste de bandeira, vamos subir lá, vamos! Eu te vejo lá em cima, oh, oiê, ei, uou, estamos bem alto! Uou, hoje foi incrível! Aqui na Indianapolis Motor Speedway, aprendemos tudo sobre pista de corrida, carros de corrida e até conhecemos alguns pilotos profissionais, a Sarah Fisher, James Hinchcliffe e o vencedor da centésima Indy 500, Alex Rossi! Bem, esse é o fim desse vídeo, mas se quiser ver mais dos meus vídeos, é só você procurar pelo meu nome! Ei, quer soletrar meu nome comigo? Legal! B-L-I-P-P-I! Flip, é isso aí! Bom, te vejo na próxima! Vem, pessoal, aprender é legal! Mica, Mica, vamos te ensinar que vontade de gritar! Mica! Mica!